Música 4 horas e 32 minutos no horário de Brasília, muito boa tarde, hoje sexta-feira 25 de setembro. Mais Pecuária apresentado aqui pelo Agrocanal, emissora do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Você também pode acompanhar a nossa programação ao vivo pelo Facebook do Agrocanal ou pelo nosso portal sba1.com. No programa de hoje, você vê que a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa imunizou 166 milhões de animais, de acordo com informações do Ministério da Agricultura. E este ano a campanha teve duração de 60 dias, 30 dias a mais do que o habitual, por causa da pandemia. A cobertura vacinal atingiu 97,81% do rebanho de bovinos e de búfalos de todas as idades, nos 23 estados que participaram da etapa. No mercado do boi gordo, a semana termina com um arroba estável em São Paulo, cotada a R$ 250,00 à vista, no preço bruto. E aqui você vê também as imagens e as informações da nossa agenda de eventos. Destaque para o leilão virtual Brangos HP. Separamos alguns lotes para você acompanhar. O leilão será transmitido amanhã à tarde pelo Canal do Boi, com oferta de matrizes e touros da raça Brangos. Realização da Central Leilões. E você confere também o leilão Amigos do Nelore, que o Agrocanal transmite amanhã à tarde com oferta de 50 touros, 50 matrizes Nelore e mais 3 mil animais para cria, recria e engorda. Animais filmados em São Paulo, no Bolsão de Mato Grosso do Sul, que é a região leste do estado, e na comitiva do Pantanal do Paiaguás. E vamos lembrar que amanhã e domingo à tarde o Agrocanal estará com sinal aberto no número 243, canal 243 da Sky TV. A realização desse leilão é da Central Leilões. Estes são alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. Nós lembramos também que neste momento o Canal do Boi transmite, desde a 1 da tarde, no horário de Brasília, o leilão Essência da Raça Cindy, venda de matrizes, doadoras e reprodutores da raça Cindy da marca Castilho. Nós temos imagens para você acompanhar. Esse é o lote de número 45, uma fêmea P.O. parida do plantel do pecuarista Adáudio Castilho. O leilão é transmitido da fazenda Tabaju, em Sales, interior do estado de São Paulo, com realização da Connect Leilões. E sempre na abertura do Mais Pecuária, nós temos o quadro Fala Carlão, apresentado pelo publicitário Carlos Alberto da Silva, o Carlão da Publique. Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E aqui hoje tem uma convidada especialíssima, que é a Fabiola Zerbini. Ela é diretora para a América Latina da Tropical Forest Alliance. Ela é uma paulistana nascida da freguesia do O, é isso mesmo? Muito bem! Paulistana advogada e que veio para o nosso lado aqui do meio ambiente e do agronegócio. Bem-vinda ao Fala Carlão, viu, Fabiola? Obrigada, obrigada, Carlão. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. É um prazer. Me conta a sua história. Como é que essa paulistana da gema aí chegou ao agronegócio? Me conta a história desde o princípio. Me formei em Direito. Acho que eu sempre tinha um pouco dessa, de uma veia política, né, de que as pessoas juntas podiam, desde que, né, olhando para um horizonte, para um objetivo comum, elas podiam, sim, achar onde elas convergiam e construir uma forma de estar juntas ali. O Direito é isso, né, e logo percebi que o Direito aplicado, aquele advogado clássico, não era muito o que eu estava buscando. Eu estava buscando mesmo esse lado do Direito, que está ao lado das pessoas se sentarem e pensarem como que elas podem assinar, né, ali contratos que sejam bons para todos. E dali a questão ambiental veio. Eu fui o primeiro curso da FMU, o Carlão, aqui em São Paulo, que teve uma disciplina de Direito ambiental. E fui tanto nesse universo de ONGs, né, na época ali, 99, 2000, a gente tinha uma secretaria aqui de São Paulo muito ativa, de meio ambiente, fazendo política de recursos hídricos, de resíduos sólidos, um monte de coisa, assim, muito mais urbana, né, claro, mas... Mas aí eu comecei ali a me inserir nessas discussões, nesses grupos, sempre como ouvinte, voluntária, enfim, você vai, né, e logo conheci uma pessoa que poderia vir a ser minha orientadora. Acho que mestrado, doutorado, sempre achei uma forma muito bonita de você se aprofundar no assunto, né, e, inclusive, se achar no assunto. E eu me achei no assunto. Dali em diante, meu doutorado teve a ver com isso, mestrado e doutorado, a vida também no mundo das ONGs, e fui logo conhecendo. A gente também, quem trabalhou muito em movimento social e ambiental no comecinho do século, né, finalzinho de 90, década de 90 e agora, viveu muito também esse nascimento das redes, né, que é um ator novo, a gente não se junta por geografia, a gente se junta por propósito, né, então, junto um monte de setor, um monte de gente diferente para pensar um objetivo comum, passando por vários olhares de como que a gente podia trazer um padrão de produção e consumo mais equilibrado, que fosse mais coerente com essa visão de meio ambiente equilibrado, né, que eu tinha, que eu trazia e que eu queria trabalhar para construir, eu fui me, enfim, me envolvendo numa série desses espaços e dessas redes e realmente cheguei no agronegócio por um caminho bem diferente, né, acho que de muitos aqui que estão me escutando, mas eu vim para ficar, assim, não vejo nenhuma forma de não, né, de sair, e aqui é o lugar que a gente tem que mesmo conversar, 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 até pactuar e caminhar. O que eu queria tentar deixar um pouco mais claro aqui, viu, Fabíola, para o pessoal que não perde nem um fala-carlão, e o pessoal quer saber, assim, o que é essa aliança pela floresta tropical, né, como é que ela se financia, qual que é o papel dela, assim, do ponto de vista, assim, prático mesmo, você falar assim, olha, nós somos uma entidade que faz isso. O CFA, ele é uma aliança política, é um espaço onde você vai fazer política, é como se fosse uma associação setorial da tua cadeia, ou que você vai lá para discutir como que você coletivamente pode alavancar o seu setor e encontra na associação um espaço onde você tanto discute, quanto acorda, quanto dá visibilidade para aquilo. Só que a gente é global, então vamos lá, gente do mundo inteiro, a gente tem uma forte, a gente consegue trazer muita gente desses que a gente sabe, dos compradores finais, né, então, esses compradores ou essas indústrias ali de, ou traders ou ali de final mesmo, né, a gente chama demand time, né, mas é aquele que está ligado mais perto do consumidor, estão todos membros, ou seja, inclusive nós somos financiados por governos, pelos clássicos governos doadores para essas questões de conservação no Brasil, Alemanha, Noruega, Reino Unido, Holanda, os Estados Unidos, na verdade, foi o primeiro financiador, mas sempre governo. Eu represento o Brasil nesse espaço global, e trago também essa turma para vir aqui conversar. Então, a gente acredita que o produtor e essa, a gente conseguir, de alguma forma, encontrar esse ponto comum que você trouxe, que a Lampata, pelo produtor também ocupar alguns desses espaços globais que estão discutindo agricultura, conservação, floresta, e botar sua voz lá, né, ser um ator político nesses espaços políticos. Então, a gente conseguir estar mais um nos lugares dos outros e aproveitar, eu acho que isso é um grande caminho para a gente encontrar esses pontos comuns e para, de fato, avançar onde a gente tem acordo. Fabiola, traga suas considerações aí de soja e de carne, que o meu público vai ficar muito feliz. Na soja, a gente tem muito dado disponível hoje, vocês sabem disso, mas tem muito dado hoje que mostra que existe uma possibilidade, sim, da gente expandir em área aberta. Existe área aberta apta, mais do que isso, até, conectando pecuária com soja, né, que existe aí uma demanda por intensificação da pecuária, vai ter aí, já tem, mas vai ter muito passo para recuperar. Esse passo pode, alguns deles, né, são aptos também para soja. Então, tem uma equação, vai, tem um jogo aí muito positivo para soja pecuária e expansão e não desmatamento. E aí, talvez, uma palavrinha só que entre ainda nessa equação, nesse jogo, é a produtividade. Produtividade também significa não desmatamento. Isso custa, né? A recuperação de impasso custa. Essa conversa agora está ficando show de bola, viu? Exatamente. Isso é a recuperação de pasto custa. E eu defendo, o Calão, há muitos anos, antes até de estar no TFA, né, a gente, quando você fala de ação coletiva, você fala de custo compartilhado. O ônus da qualidade ambiental não é só o produtor. Falando um termo econômico, a internalização do custo social e do custo ambiental não pode ser só do produtor. Ela tem que ser de toda a cadeia. Tem que ser do investidor, tem que ser do governo comprador, tem que ser do governo produtor. Eu acho que tem uma grande composição aí que precisa ser feita. Então, o que a gente chama dos diálogos de soja, a gente veio conversando exatamente sobre isso. Ok. Concordamos aí. Só que, para isso, existe todo um custo de transição. Existem dados que precisam ser levantados, existem decisões comerciais e econômicas que precisam ser tomadas, mas existe também uma combinação de recurso público e privado que precisa ser atraído e fazer disso, inclusive, um investimento, seria o grande gol, para você chegar, de fato, num modelo de uso da terra onde a expansão aconteça, a produtividade aumente, a soja continue sendo produzida e melhorando a nossa balança comercial, mas sem desmatar. E aí veio o tal assunto dos mecanismos financeiros, esses nominhos todos que eu acho que a gente vem escutando, mas porque a comunidade global ela está interessada nisso, ela está interessada em investir numa agricultura que olhe desmatamento como já uma coisa do passado, que olhe para a sua porção de floresta como parte, inclusive, da garantia da produtividade futura. Então, trazendo para essa mesa de discussão, a gente chegou no tal do pagamento por serviço ambiental. Não é o único mecanismo que precisa ser colocado para essa equação fechar, para a gente ter um custo compartilhado entre todos os atores da cadeia, quem compra, quem vende, quem intermedia, quem produz. Mas é uma mudança de perspectiva fenomenal, que é quando você começa a olhar a floresta como ativo. Se você recebe, porque a sua floresta está lá, porque ela presta um serviço de água, de clima, de carbono, para a comunidade, para a sociedade, para o planeta como um todo, você começa a valorar economicamente aquela floresta em pé. Não vai me interessar derrubá-la. Por que você vai pagar essa conta? E eu gostei de uma coisa que você falou, que é de um custo compartilhado. E eu queria saber um pouco mais sobre isso. É a primeira vez que eu ouço essa história, de custos compartilhados. Como que dá para você imaginar que o único que tem que arcar com esse ônus é o produtor? Ele não vai arcar. Ele vai quebrar. E a cadeia toda quebra. Não faz sentido. Então, acho que esse jogo de compartilhamento, ele está hoje na mesa. É um caminho sem volta. Mas é claro que a gente está num jogo político. Então, esse jogo político, ele precisa ser enfrentado e ele precisa ser negociado. Acho que aí entra, talvez, o que o TFA está tentando promover. Quando você coloca, numa mesma sala, empresas de tecnologia que têm um passivo de carbono enorme na sua conta, né? Quando você coloca a empresa que compra e que revende o produto do agronegócio brasileiro, ele também já tem toda uma certa, toda a lógica de custos, dos riscos que estão associados a um produto que possa vir colado com algum impacto negativo, ambiental ou social, o desmatamento é um deles, está tudo na ponta do lápis. Eles sabem o preço desse risco. Ele é alto. Ele é altíssimo. Então, botar dinheiro na mesa significa, na verdade, planejar a médio e longo prazo. Não é uma benevolência, sabe? Uma ação... Não é ser bonzinho. Significa manter a sobrevivência. Manter a sobrevivência. É um negócio. É um negócio do produtor, é um negócio da trade, é um negócio do comprador. Agora, quem vai pagar essa conta é exatamente o que esses espaços estão começando a tentar, só dando um exemplo bem concreto, junto do diálogo, a gente vai começar um projeto pequeno lá no Maranhão, eu não tenho ainda muita região, mas que a gente vai tentar fazer um piloto de soja, pagamento por serviço ambiental, e é piloto ainda, porque a gente, na verdade, quer usar isso exatamente para botar na mesa de um monte dessas empresas, que, sim, o setor privado tem que contribuir. não é o único, tá? Mas é um setor extremamente relevante para essa equação. E vamos tentar e vamos falar, olha, está aqui. A gente foi lá, conseguiu juntar 10 produtores que toparam participar desse piloto, a gente fez uma metodologia de precificação, a gente conseguiu levantar X dinheirinhos aí, reais, dólares, enfim, que valem, o que tem essa floresta hoje, o que ela representa na propriedade desse produtor, e você topa estar com a gente até o final? Vamos fechar essa conta? Vai resolver o problema de todo o Cerrado, de toda a Amazônia do Brasil? Não. Mas o passo que a gente vai dar com esse diálogo é o passo de criar uma prova de conceito de que é possível, por um lado, um, do mecanismo, porque tem umas coisas que são desenvolvidas, quanto que vale, né? Difícil para o produtor, quanto que vale, afinal, né, minha floresta? Ninguém tem muito essa resposta na ponta da língua. Desenvolver esse lado, mas também desenvolver o lado de quem paga. O que ficou muito claro, o governo precisa dar segurança jurídica para esse processo. O governo não precisa ser um ator econômico. Se a gente tiver uma legislação boa que dê segurança jurídica, o investimento vem. Se a gente tiver investimento, o governo brasileiro vai correr para legislar e fazer a segurança jurídica acontecer. Eu acho que é um caminho aí que está muito ligado, né? E o exemplo concreto que eu trago na soja é esse. Tentando fazer um mapa que deixe mais claro o que que governo e o que que setor privado tem que fazer para a junta a gente chegar. num modelo de PSA para a soja que ajude a expansão da soja em áreas abertas e que não contribua para o desmatamento associado à soja. O ganha-ganha é possível, mas tem muito caminho ainda para a gente chegar lá. Maravilha! Show de bola, gente! Esse foi mais um Fala Carlão sempre na prateleira de cima do agronegócio. Fabíola Zervini, a líder aqui do TFA. Obrigado, meu querido! Obrigada a você, Carlão! Um abraço! É isso aí, gente! Se você estiver aqui no YouTube, por favor, a hora é agora! Se inscreve aí no nosso canal, aperte o sininho para você receber as nossas notificações, vídeos tão bons quanto esse aqui que a Fabíola Zervini nos proporcionou. Deixe aí o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Um forte abraço a todos vocês! Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa! Fala Carlão! sempre na abertura do Mais Pecuária. Agora, agenda de leilões, o Canal do Boi transmite amanhã a partir das duas da tarde no horário de Brasília, ou melhor, o Agrocanal aqui, que nós estamos no Agrocanal, Agrocanal, a partir das duas da tarde no horário de Brasília, o leilão Amigos do Nelore. Você já sabe que nos finais de semana o Agrocanal está também na Sky TV. no número 243, Canal 243, da Sky TV. Portanto, o Agrocanal transmite esse evento amanhã pela captação da antena parabólica e também pela Sky TV. É o leilão Amigos do Nelore com oferta de 50 touros, 50 matrizes, todos Nelore P.O. e mais 3 mil animais de corte. Cria, recria e engorda filmados em São Paulo, no Bolsão de Mato Grosso do Sul e na comitiva do Pantanal do Paiaguas. Veja os animais com o repórter Gustavo D'Ângelo. Olá pessoal, bem-vindo a mais um Grandes Criatórios. Nesta edição, o destaque fica por conta de alguns criadores aqui da região de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, que se uniram para formar o grupo Amigos do Nelore. A ideia é promover um leilão anual fornecendo ao mercado o que cada criatório produz de melhor. Esse leilão Amigos do Nelore Três Lagoas foi criado pelo Orestinho e eu não me lembro há muitos anos atrás e nesse leilão fazia parte eu, o Orestinho, o Claudio Totó, a Telc e o Roberto Faer. Então esse leilão foi realizado durante muitos anos. Muitos anos. Por isso que Três Lagoas tem uma história muito importante na raça Nelore porque em Três Lagoas nós tivemos dois grandes pioneiros dois grandes selecionadores que foi o Orestinho que inclusive é o presidente da BCZ e o Claudio Totó. Então foram dois grandes criadores precursores da raça Nelore aqui na região de Três Lagoas. Um dos precursores do grupo Claudio Totó destaca a impressionante evolução do rebanho Nelore ao longo dos anos. Quando eu comecei a criar Nelore há 60 anos atrás nós não tínhamos as informações técnicas que temos hoje em dia. E essas informações hoje fazem com que o criador se melhore o seu rebanho porque caso contrário ele fica para trás. Tem que acompanhar toda a tecnologia que é o que hoje está mandando no mercado. Para dar sequência à tradição desses grandes criadores o grupo Amigos do Nelore renasceu com força total em 2019 realizando um dos melhores leilões do ano. Composto atualmente pelo Nelore das Acácias Nelore CS Nelore Franco Nelore Telc Jefferson e Helena Salomão e Pascoal Seco em 2020 o grupo promete repetir a qualidade e o sucesso do ano passado. Esse projeto surgiu da união de criadores aqui da região Amigos Criadores de Nelore PO e que através da Central Leilões que foi a grande incentivadora e mobilizadora concretizou-se o ano passado a primeira edição desse leilão Amigos do Nelore que a gente espera que continue durante os próximos anos. Todos nós Jairo Quirão Jorge Jefferson e Helena Salomão Nelore CS Nelore Franco Pascoal Seco e eu Nelore Telc temos objetivos comuns na criação do animal. Procuramos sempre um animal precoce com ganho de peso grande habilidade materna e nunca esquecemos da caracterização racial isso é muito importante também. Por isso estamos juntos. Foi um sucesso o leilão ano passado e para mim foi assim motivo de muito prazer participar desse leilão. Ano passado ficamos satisfeitos com o resultado do leilão foi um ótimo leilão tanto nos reprodutores nas fêmeas e no gado comercial também que teve um gado comercial. acredito que como se diz está levando tudo que tem de melhor para o leilão ter o êxito que foi ano passado. Nesta edição o evento será totalmente virtual com transmissão a partir das 14 horas pelo AgroCanal que agora também está na Sky Canal 243 A dinâmica do leilão vai funcionar da seguinte forma das 14 horas às 16h30 serão ofertados 50 touros e 50 matrizes Nelore PO e das 16h30 às 20h será a vez de 3 mil animais de corte filmados em São Paulo Bolsão Sul-Mato Grossense e na comitiva do Pantanal do Paiaguás. Eu creio que vai ser um leilão muito bom os animais vão estar bem selecionados bem apartados além dos touros nós teremos também fêmeas todos PO para o mercado de cria de melhoramento de reprodução e vamos ter também animais de corte vai ter uma oferta grande de corte que eu acho que é oportunidade para fechar o ciclo dos fazendeiros do Brasil. Com condições comerciais bastante facilitadas o leilão Amigos do Nelore reserva grandes oportunidades de bons negócios fica aqui um convite especial. No próximo dia 26 de setembro a partir das 14 horas será virtual somente pelo AgroCanal pela Sky canal 243 contamos com a audiência de todos no leilão Amigos do Nelore touros de altíssima qualidade fêmeas de altíssima qualidade que eu tenho certeza todos ficarão muito satisfeitos. Música Legal, foi bom rever a Leda Garcia faz parte dessa equipe desse time que oferta amanhã pelo AgroCanal aqui no AgroCanal e é muito importante voltar a dizer que nos finais de semana o AgroCanal também é transmitido pelo número 243 canal 243 da Sky TV Você vai ver a seguir que a China embargou temporariamente cargas de frutos do mar do Brasil Até já Música Música A China embargou temporariamente cargas de frutos do mar do Brasil Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Sara Kirchhoff que está na BBM a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo Sara muito boa tarde Muito boa tarde Zaidan Boa tarde a todos Pois é isso mesmo uma notícia que foi vinculada hoje apurada pela agência Reuters foi confirmada pela alfândega chinesa e posteriormente confirmada também pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento aqui do Brasil que ressaltou que essa suspensão ela é temporária essa retenção dessa carga ela é temporária e diz respeito então a uma carga de frutos do mar como você bem colocou da empresa Monteiro Indústria de Pescados lá do Ceará então essa essa medida ela vale a partir de amanhã dia 26 de setembro até o dia 3 de outubro esse é um procedimento que a China está fazendo agora em casos de mercadorias de produtos que chegam no país e que eles dizem detectar o coronavírus nas embalagens desses produtos então novamente a China disse que isso aconteceu numa embalagem de um produto que foi uma carga para lá então por uma semana essa indústria não pode mais mandar os pescados para o país asiático e essa mesma medida foi tomada também na semana passada para produtos enviados da Indonésia para a China foram houve uma suspensão das importações de um produtor também de frutos do mar da Indonésia por essa mesma razão esse mesmo contexto que a gente está vivendo agora nesse momento o governo brasileiro então ele avisou avisou que foi notificado hoje por essa decisão e de acordo com o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura o Ministério já está adotando as medidas necessárias que são coordenadas pela Secretaria de Defesa Agropecuária ele foi informado então pelos adidos agrícolas da pasta do Ministério da Agricultura na China dessa decisão e de acordo com o mapa foram realizados exames em 19 amostras de pescados exportados a partir do Brasil e o vírus teria sido encontrado em somente uma dessas amostras portanto então o lote contaminado ele foi identificado no porto lá da China e foi destruído e os demais nessas outras 18 amostras elas foram liberadas normalmente e ainda de acordo com o Ministério da Agricultura essa trata-se de uma retenção de cargas na doana e não de uma suspensão então só me retificando também não é uma suspensão é só uma retenção das cargas na doana lá da China e novamente como aconteceu no caso do frango os laudos dos testes não foram disponibilizados para o Brasil o Brasil inclusive naquele caso do frango que nós falamos aqui tempos atrás pediu os laudos destes testes pediu para ter acesso aos laudos e agora mais uma vez a gente não teve acesso aos laudos dos testes comprovando de fato se tem coronavírus nas embalagens ou não mas como a gente sempre ressalta aqui também as exportações elas levam bastante tempo para chegar até a China então muitas vezes a contaminação pode ocorrer no caminho pode ocorrer quando a mercadoria chegar lá então é sempre muito importante ter bastante atenção a todos esses fatores que acontecem e o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados aqui do Brasil a Bipesca Eduardo Lobo ele afirmou que esse episódio ele é isolado e que a suspensão temporária é uma medida de praxe adotada pela China de acordo com ele foi um teste isolado então em um peixe espada um lote de peixe espada e o governo chinês tem esse procedimento que tem feito de suspender por sete dias e depois fazer novas análises nas outras mercadorias a gente acompanha claro de fato esse fato aí de perto e traz novas informações caso elas apareçam a apuração foi feita pela agência Reuters em relação a essa informação divulgada nesta sexta-feira Zaidan depois eu volto com as informações do mercado financeiro fechando a semana é com você legal obrigado Sara até daqui a pouco então o Mais Pecuária destaca o quadro de olho na fazenda Segue na fazenda Santa Gina em Presidente Epitácio interior de São Paulo o de olho na fazenda Nelore Mocho CV com venda a preço fixo de matrizes e reprodutores Nelore Mocho da família do pecuarista Carlos Viacava realização conjunta da MB Leilões e Leilo Sul vamos até a fazenda com o nosso companheiro José Cunha que tem as informações ao vivo pra gente boa tarde Zé boa tarde Zé olá Zaidan boa tarde pra você boa tarde a todos que acompanham o Mais Pecuária olha só Zaidan eu estou numa área aqui da fazenda Santa Gina onde tem alguns piquetes aqui com alguns dos animais que demonstram toda a qualidade genética do Nelore Mocho de Carlos Viacava e o criador que está nos assistindo agora vai ter a oportunidade de adquirir essa qualidade genética toda levar pra sua propriedade porque nós estamos aqui pra dar continuidade nesse olho na fazenda nessa sequência de vendas que nós estamos promovendo essa semana por aqui pra isso eu vou chamar o nosso companheiro que já está posicionado lá preparadinho pra trazer essas oportunidades pra vocês Eder Benite Catatau boa tarde Catatau boa tarde Zé boa tarde amigos de todo o Brasil nós voltamos mais uma vez ao vivo direto aqui da fazenda Santa Gina né na divisa do estado com Mato Grosso do Sul bem próximo da divisa e o trabalho de seleção de 34 anos de seleção da marca CV do senhor Carlos Viacava que está aqui ao meu lado e vai dar o boa tarde também primeiro ele depois o Cadão senhor Carlos boa tarde boa tarde Catatau boa tarde aos nossos telespectadores do Agro Canal olha você falou daqui eu estou vendo o Mato Grosso do Sul está ali o Rio Paraná do outro lado Mato Grosso do Sul lugar da vista mais bonita do Brasil estamos aqui como você falou né vendas a preço fixo é uma novidade aí do Cláudio Godoy é o De Olho na Fazenda vendendo em 10 parcelas mensais e com facilidade de frete 600 touros 400 matrizes uma parte já foi comercializada mas estamos tocando aqui hoje amanhã e até terça e quarta-feira tá certo olha eu quero aqui também dar uma boa tarde ao nosso grande amigo Cadão ele que está à frente junto com a equipe da marca CV o Luizão o Juliano a MB Leilões do nosso amigo Murilo lá em Cuiabá no Mato Grosso a Leilossu do meu patrão e parceiro Marcos Soriano JL João Leonardo toda a equipe trabalhando bonito não é isso meu amigo Cadão boa tarde boa tarde Catatau pois é aqui a gente está vendo a equipe toda comprometida no sucesso desse evento estamos aqui desde sexta-feira já tivemos aqui praticamente metade dos animais comercializados portanto você que está em casa não perca a oportunidade não sei se a gente chega no leilão estamos programados o leilão para o dia 29 e 30 mas a procura felizmente está muito boa está muito grande e a qualidade dos animais vem sendo reconhecida então estamos aí acelerando as vendas a turma toda animada comprometida e você que está aí na dúvida pode ligar para a gente a gente mostra para você aqui na televisão na tela do Agrocanal e à noite estaremos trabalhando através do canal do boi a partir das 20, 20 e 30 estaremos começando um desfile desses animais então está em casa sentiu vontade de ver melhor ou pesquisou aí a relação dos animais na internet no nosso site está querendo ver na televisão a gente mostra para você fique à vontade para pedir está certo amigos olha eu quero mostrar a partir de agora colocar na tela o primeiro lote é pegar o telefone está aqui a equipe da MB também a equipe da Leilo Sul lembrando lá a MB lá em Cuiabá o Murilo nos telefones que aparece 65 o telefone também aqui da equipe da Leilo Sul vamos ao primeiro lote Cardão vamos lá vamos mostrar aqui vamos um dos animais bem anotados do leilão o lote de número 28 um filho do X9 acabamos de vender aqui um irmão próprio dele a turma está procurando essa linhagem o lote 28 na tela por favor canal é um X9 com vaca Terrantes de CV está aí né esse acasalamento que gerou já um touro de central desta mesma safra o eco está lá na alta garrote uma linhagem bem aberta X9 é visual X9 é sangue do provador e o Terrantes que é filho do backup então portanto tem a linhagem Z dos dois lados um garrote muito bom 704 quilos aos 22 meses de idade está certo JL João Leonardo da Leilo Sul já está com um cliente já mandou uma mensagem aqui o que ele quer ver já que o trem está complicado mas vamos lá lote número 28 na tela filho do X9 a mãe é Terrantes de CV 704 quilos o amigo lembrando que pode pagar em você pode dividir o valor total do touro em 10 parcelas é isso aí pagar 2 mil reais por mês cadão é uma moleza esse valor que está na tela é transparência total é o valor final do animal aqui não tem pegadinha não tem parcelas duplas aí está o valor total que você vai pagar no animal e pode dividir em 10 pagamentos em 10 parcelas vamos mostrar um animal adulto vamos lá para mostrar o que que vamos projetar o que que vão virar esses jovens que nós estamos mostrando aqui hoje vamos botar o lote 20 na tela coloca na tela o lote número 20 opa 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 Brasil está aí lote número 20 que toraço um filho do quadradão de CV e a mãe apogeu de Naviraí 43 de CE 1180 quilos que é isso a gente gosta de mostrar né Catatau porque isso a pessoa compra que um animal de 22 meses como aquele que estava passando agora não tem ideia do que que esse animal vai se transformar na idade adulta né e aí nós temos um touro já maduro é um touro que trabalhou é um touro muito muito completo a precocidade é um touro muito mocho correção de umbigo volume de posterior ele impressiona muito né um animal de boas medidas é um touro é bem mocho né intervalo entre partos da avó dele de 365 dias da mãe dele também próximo de um ano quer dizer vem de uma família de matrizes muito boas e é um touro muito interessante para quem quer um touro já formado um touro pronto para trabalhar olha que máquina touro bonito você está vendo aí perfeito a caracterização da céu mocho no último e uma outra coisa né nós tiramos esse touro para o repasse na fazenda na safra dele foi escolhido um dos melhores animais da fazenda trabalhou no repasse e agora deixa filhos inclusive aqui para o nosso verão de hoje tá certo hein olha só que além dessa oportunidade né cadão que é um trabalho que o cliente que está assistindo você que está aproveitando para comprar para fazer o bom negócio e ter aí semen desse touro para repassar você pode trabalhar a vacada pior sem dúvida é um touro muito impressionante bem mocho né tende a ser homozigoto no caráter mocho e é uma linhagem do quadradão quadradão touro que fez muito sucesso infelizmente não está mais e o pessoal sempre pede põe um quadradão das safras mais jovens não temos mais quadradão esse é o único filho dele o único touro filho do quadradão é a venda no leilão e tem alguns logicamente tem netos dele filho das filhas dele filho de filhos dele mas um filho direto do quadradão é só esse tá certo amigo eu sou o lote número 20 vamos mostrar mais um vamos lá dessa safra aí desses touros mais mais erados o lote número 40 por favor o lote número 40 tá aí pode colocar na tela o lote número 40 lembrando catatau que restam poucos esses touros já prontos touros já consolidados que já trabalharam no nosso rebanho já estão terminando e o beleza tá por onde o pequenino o lote número 40 mandar um abraço pra ele olha aí que touro maravilhoso filho do terrante sem vaca mano esse touro tem uma régua de dépis perfeita né extraordinário 48.6 de circunferência escrotal meu amigo CV 1196 quilos é um exagero de detalhe eu acho que hoje ele passa de 1200 passa 4 quilos sem dúvida pode ter a certeza que esse touro hoje ele passa de 1200 quilos 48.6 de ser você pode ligar e lembrando é um touro de touro de central touro pra repassar a vaca da PO touro pra você trabalhar e a casa lá com as suas vacas é um touro que recebeu o sepe é um destaque na sua safra é um touro que tem uma régua de dépis muito impressionante ele é top meio por cento pra peso aos 450 mais de 30 quilos por filho que ele vai deixar é um animal também de excelente régua de dépis pra habilidade materna pra permanência no rebanho é dépis de carcaça acabamento ele é top 3% rendimento ele é top 1% tudo isso com dépis de alta acuraça alta confiabilidade é um touro realmente pra central com essa régua de dépis com esse perfil de carcaça esse animal moderno esse animal poderista se a gente tivesse vendendo metade dele aqui ia estar 4 vezes o preço na verdade nós já utilizamos inseminamos dele tem filhos filhas do leilão é um touro realmente que impressiona o pai dele é um destaque nosso aqui da fazenda e a mãe filha do mano o mano foi campeão da prova de ganho de peso da quilombo aí em Campo Grande tá aí um pai e uma mãe de primeira linha isso aí se você pegar o pedigree dele aí o Terrantes é campeão de prova de desempenho o Mano é campeão de prova de desempenho o Backup é campeão de prova de desempenho quer dizer é um pedigree extremamente testado e provado e aprovado porque esse aí já tem produção e a gente conhece conhece bem tá certo amigo Zolatio número 40 tá aí no vídeo que show o Brasil inteiro pode ter a certeza que tem a sua oportunidade pra comprar pra você confirmar pra você fazer o bom negócio enfim é um trabalho com diferencial pra que o amigo realmente possa adquirir uma genética importante como essa que nós estamos apresentando para todo o Brasil cadão exatamente agora vamos mostrar a garrotada de novo a força do nosso leilão lote de número 53 é um filho do rim do dog numa vaca quadradão canalta vai pôr a gente pra gente aí na tela é uma grande oportunidade olha que garrote arrumado bem avaliado de características de carcaça muito muito interessantes 24 meses que garrotaço no vídeo olha que oportunidade mais do que especial 720 quilos 36 de CE filho do rim do dog a mãe é quadradão de CV tá certo top 3% com 23.63 de índice muito bom top 3% pra DEP aos 450 dias idade ao primeiro parto também ele é muito bom pra stay ability ele é top 6% né DEP aos 365 dias para perímetro escrotal também ele é muito bom olha que toraço é um toraço vamos pulando assim meio aleatoriamente pra mostrar que o leilão tem qualidade o leilão tem qualidade e o posterior desse garrote chama o 66 canal por gentileza na tela tem novilhas muito bonitas você não queria chamar o lote novilha prem aí pra gente mostrar também vamos lá depois do lote 66 vamos fazer aqui mostrar um pouco da oferta de novilhas que nós vamos ter lote número 66 tá aí o filho do bug de CV a mãe jaguarari de CV top 3% 22.57 de MGTE top 5% olha a régua de débito para os 120 não é isso não os 450 não é os 120 tá certo é um detalhe interessante o lote número 66 tá levando um touro na qualidade no capricho débito aos 450 ele é espetáculo olha a régua de débito desse touro cada um é uma régua de débito realmente muito interessante ele tem um pedigree fechado em mocho portanto pode ser homozigoto é um filho do bug que é um touro que está se destacando muito na produção touro concept plus lá na alta quer dizer tem o selo de fertilidade no sêmen garote de aprumos excepcionais de umbigo super corrigido régua de dépis incontestável 23 meses apenas Ricardo o que é concept plus explica aí os touros são todos submetidos a análise das suas preenhas é um trabalho de campo realmente que retorna essas informações para a central e ela dá um selo um carimbo para os touros que atendem aí os parâmetros de fertilidade que produzem emprenham mais na IATF ô louco então realmente o pai dele está um estouro está em fila de espera para comprar seme do bug é um reprodutor jovem um reprodutor que está fazendo muito sucesso já vendeu aí praticamente todos os filhos que tinha do bug no leilão já foram nessa nossa oferta do olho da fazenda e esse aí eu recomendo muito esse garrote aí é uma novidade porque você vê você tem um touro excelente você gosta do touro põe na IATF dá 20% ou 30% então o Constante Plus é uma novidade de muita importância você sabe pode usar o seme que vai dar muita preenha está aí é o pai desse garrotão aí desse touro é um touro ou é um garrote 20 com 3 meses quase 700 quilos maravilha e ele não fechou ainda a sua segunda idade interessante e olha o formato duas coisas importantes quando você parte para avaliação top 3 e você consegue conciliar olha o umbigo corrigido posicionamento de vergalho dele é perfeita isso ajuda o touro a cobrir vacas quer dizer você busca essas características você busca a parte funcional do reprodutor e o que ele vai transmitir para os seus filhos para as filhas que vão ser a reserva de muito criador para fazer base de plantel né Carlos a gente procura ter réguas de déficit equilibradas porque animais que vão produzir machos bons que é aquele resultado de curto prazo o caboclo desmama e vende e vê o dinheiro no bolso e as fêmeas que vão incorporando no seu plantel e aí que não pode errar na compra do touro tem que ser um touro que tenha boa habilidade materna boa precocidade sexual boa idade de primeira parte boa permanência no rebanho assim você vai consolidando o seu trabalho vamos mostrar um pouco de fêmea aqui vamos lá o pedido do chefe lote 223A na tela por favor opa opa 223A pode colocar na tela nós vamos preparando para você 223A tá aí né vai preparando o cliente pediu olha que presente catatau nesse lote são 4 filhas de super precoce e são 4 novilhas precoces que vão ter o seu parto antes dos 30 meses de idade então aí é realmente quem quer começar um rebanho quem quer incorporar o seu rebanho com essa genética forte para a precocidade sexual esse é um lote muito indicado pode falar vamos lá e um detalhe o valor 11 mil reais você está levando a projeção da cria top 4% preenche do réu do rei el guapo Django de CV rei el guapo rei el guapo a preenche e a projeção das crias top 4% e a previsão de parto para fevereiro pois é elas estão hoje com 24 meses portanto vão parir antes dos 30 meses de idade precocemente vamos por a sequência desse lote canal lote 2-2-3-B por gentileza na tela aí coloca na tela o 2-2-3-B outro lote aí turbinado também 4 filhas de super precoce a idade das mães aí ao parto 26 24 meses na média 25 meses na média vão parir do domínio duas do comodoro o comodoro é um fenômeno consagrado parceria nossa com o companheiro Ricardo Sá que é um filho do é um filho do do rei armador no avaca jaguarari é um dos líderes de sumário é esse lote também excepcional lote todas vão parir precocemente também tá certo esse lote é o 2-2-3-B na confirmação lembrando sempre você tá comprando ela vai ela vai despejar ou um futuro torinho ou uma futura matriz quer dizer o cliente tem essa capacidade de vamos dizer assim de sustentação quando você parte de um princípio que a qualidade o trabalho de seleção é importante para o resultado olha que coisa olha que oportunidade boa para o amigo comprar e para fazer bom negócio pode ter a certeza disso vamos mostrar mais um de nuvidas prenhas e vamos mostrar aqui as nuvidas que estão abertas para inseminação vamos puxar na tela o lote 227B canal que o A já foi já ia dando fora aqui é isso aí 227B para o nosso espectador aqui o telespectador do AgroCanal queria lembrar que hoje a noite canal do Boi vamos ficar a noite inteira mostrando esses lotes de animais e trabalhando aqui com o de olho da fazenda do canal do Boi então conto com você lá o Cadão mostra também algum lote do Boi tem um muito bonito eu gosto muito do 107 ele vai mostrar primeiro vamos ver as fêmeas e depois a gente vê lotes duplos quinto enfim tudo que tem aqui de bom no nosso de olho da fazenda vamos chamar canal lote 237B 237B eu primeiro pedi o 227B nuvidas prenhas agora vamos mostrar o 237B que são as nuvidas abertas restam poucas eram quase 100 nuvidas nessa oferta e a gente tem agora apenas 12 disponíveis tá certo olha vamos lá rapidinho pegar o telefone e ligar não é isso você que está assistindo o 237B um detalhe interessante pela qualidade por todo o trabalho que representa os amigos e lembrando o Cadão que logo mais a noite nós estaremos pelo canal do Boi tá certo é você ligando você confirmando o 237B são filhos do Vernão da Matinha em Vaca X9 em Vaca Jaguarari de CV duas do Reino do Dog em Vaca Oficial e Quadradão tá aí 9 mil reais e olha a versão genética dessas nuvidas ela tem mais de 20 quase 21 pontos de MGTE são boas para carcaça são boas para produtividade acumulada para total maternal são realmente novidas excelentes para se começar um trabalho de seleção e elas seguem abertas você pode acasalá-las conforme entender no seu plantel usar os seus touros de predileção a gente pode ajudar a indicar filhote de coruja pediu ajuda ele comprou filhote de coruja comprou 3 lotes de nuvidas e vai receber a orientação dos acasalamentos exatamente ele disse que quer continuar com a linha em CV vamos indicar os touros top da marca CV para ele vamos puxar na sequência são só 4 lotes que estão restando dessa oferta desse tipo de gado dessas novilhas vão mostrar o 242 37B não esse aí já está na tela desculpa o 242A vamos acelerar só 3 lotes nós estamos terminando a nossa participação então vamos mostrar a dupla que o chefe pediu vamos lá qual é o lote 107 canal lote número 107 canal os reprodutores último lote na apresentação os reprodutores a gente está colocando em ofertas variadas para atender qualquer tipo qualquer tamanho de plantel então tem ofertas individuais ofertas duplas e ofertas de 5 touros olha que dupla são 2 irmãos 2 filhos do rastã 1 em vaca marajá 1 em vaca visual 2 touraços bem abertos de pedigree dá para casar quem é cliente de CV cativo que já tem bastante jaguararia no gado pode comprar isso aí que vai refrescar o sangue e uma oferta num preço incrível 16.500 reais é uma barbada cerca de 50 roubas 60 roubas está pagando o preço de um touro médio no mercado para comprar realmente uma ferramenta de ciclo curto um touro melhorador como dizia o nosso presidente Acrimoxo que é a associação dos criadores de Nelore Mocho ele falou eu quero eu preciso de um sangue refrescante aqui está bem calor é bom um touro refrescante ele quis dizer um sangue novo que não tem muito na raça Nelore Mocho então está aí gastando a matinha com o visual que vem da da manã enfim é tudo sangue refrescador refrescante bom para você usar no seu rebanho vamos gostar do lote 111 vamos lá lote número 111 pequeno lote número 111 na tela você pode carimbar e confirmar o seu lote gostou liga para a gente o touro é seu sem disputa sem martelo porque se deixar para o martelo vai pagar mais caro olha que dupla está certo o chefe está aqui tem que martelar vamos mostrar tem bastante interesse aqui nos touros individuais vamos puxar o lote número 31 na tela lote 31 21 já carimbar o JL está vindo com novidade ali o que você deseja meu jovem que a gente põe para você na tela o cliente do JL está consultando lote número 21 na tela um filho do X9 em vacaterrantes top 10% olha que torasse ele é top 1 para acabamento que isso hein top 3 para a idade ao primeiro parto top 7 para stayability a permanência no rebanho as filhas quer dizer olha que trabalho o Cadão é realmente excepcional tem consulta lá na mesa da MB não é porque ele nasceu no dia do meu aniversário dia 21 que ele é o lote 21 mas é um lote que eu mais gosto é uma maravilha de garrote touro né garrote não touro com 711 quilos e 2 anos de idade está aí o 21 o lote preferido aqui do Carlos Iacava ó teu cliente quer é é o cliente está aqui pequenina pequenina no tamanho mas grande no grito na capacidade chega a esturrar chega a esturrar tem pulmão vamos lá o que está acontecendo que máquina né é mesmo você gostou eu adorei esse touro o cliente gostou ele está consultando aqui vamos ver consulta consulta vamos esperar vamos esperar vá olhando aí no celular está chegando mensagem pá 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 carimba canal carimba se fala o comprador José Lino ninguém conhece aí fala é o cabeção da Juína todo mundo conhece é meu patrão é o cabeção é fazenda vaca mocha vai lá para a Juína ele é presidente do sindicato rural o homem da vaca mocha até o nome da fazenda o homem é mocha fazenda vaca mocha ele levou um touro mocho mochíssimo mochaço para cobrir as vacas lá só entra da prateleira de cima fico contente de vender para o meu amigo cabeção um forte abraço cabeção ele queria ver outro touro mas parece que está corrido lá de noite a gente mostra para você não tem problema o lote 57 olha lá o lote 57 olha o JL olha o JL ele ficou enciumado quer carimbar quer dar o papapá dele aqui também ele também quer o JL o João Leonardo o homem forte da Leilo Sul o JL tá aí olha rapaz se o homem namora esse touro faz tempo que ele vem namorar todo dia ele liga pede para ver o pouquinho está igual a novela das oito e um detalhe olha bonito olha a produção do bug gente já estamos recebendo aqui ligações para ver se consegue convencer o chefe a vender o bug três minutos vamos acelerar moçada será que o chefe vai ter coragem de pôr o bug a venda será será depois de ver esse filho dele olha rapaz dá até medo é mesmo o bug eu queria mandar um abraço para o cabeção muito obrigado cabeção pelo apoio aqui pela confiança estou aguardando o cliente do JL não esse touro é outro João Leonardo bom lote número 57 bug com terrantes top 3% 23.67 de MGTE 39 de circunferência escrotal 688 quilos que show Brasil bonito 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 olha que pelagem maravilhosa isso enfeita qualquer fazenda enfeita naquele piquete ele perde a sede né ficar olhando um tourão desse com essa pelagem bonita no meio daquelas vacas branquinha branquinha que o senhor tem aí em casa imagina esse tour aí ó quer saber a mãe dele tem menos de um ano de intervalo entre partos esse tour é um touro genotipado tem déficit de alta acurácia ele é top 4% para esteabilidade para permanência top 4% para precocidade sexual probabilidade de preenso precoce top 0,5% para a idade ao primeiro parto 21 quilos a mais no sobreano é uma máquina de produzir bezerro e um touro fazedor de fêmeas também é um touro pai de plantel um touro para ser chefe de plantel e por apenas 2 mil reais por mês Ricardo e hoje em dia está essa confusão aí um cara fala que gosta de número tem que ter número o outro acha que tem que olhar que o gato tem que ser bonito tem que ser ter uma carcaça bonita e um não gosta do outro outro não gosta do outro mas nós aqui estamos com os dois isso aí é um garrote preferido pelo raizinho do lobo da NCP porque olha só ele é top 3% para o MGTE e também é preferido para quem gosta de uma coisa bonita uma carcaça bonita uma caracterização racial perfeita está certo olha cadê o JL nós fizemos o JL foi buscar o sinal do celular lá atrás do barraco aqui liberou está certo olha eu quero agradecer a participação dos clientes vocês que estão nos assistindo você que está acompanhando pelo agro canal o mais pecuário com meu amigo Jorge Zaidan agradecer o CV o Cadão mais uma vez a nossa participação porque logo mais a noite canal do Boi muita coisa boa para vocês amigos em nome da MB Leilões Murilão que está lá em Cuiabá em nome da Leilou sou Marcos Soriano a equipe também está por aqui o JL meu nome e nome desde o nosso muito obrigado pela participação de vocês moçada está aí o João o Zé estou voltando pode deixar aberta a imagem aí isso aí meu amigo o nosso patrão CV valeu é com você Zé está certo Catatau obrigado pela sua participação também a participação do Cadão do Carlos Viacava que estava aí com você alô Zaidan você viu aí que o carimbo apareceu na tela né Zaidan então isso é sinal que o criador está ligado está ligando e está levando essa qualidade genética então nós vamos encerrando a nossa participação aqui da fazenda Santa Gina com imagens aéreas do Tércio Franco nosso comandante mas lembrando que daqui a pouquinho a gente volta ainda dentro do Mais Pecuária com muito mais oportunidades do Nelore Mocho CV para você criador de todo o Brasil Zaidan legal muito bom Zé Cunha abraço a todos que participaram daqui a pouco vocês voltam olha que beleza de fazenda eles voltam daqui a pouco aqui no Mais Pecuária com a sequência do quadro de olho na fazenda Nelore Mocho CV intervalo comercial já voltamos o Mais Pecuária hoje pelo Agrocanal emissora do SBA o sistema brasileiro do agronegócio você pode também assistir ao programa pelo Facebook do Agrocanal está aí o contato ou pelo nosso portal SBA1.com ali você tem a programação ao vivo do Agrocanal e também do canal do Boi a rastreabilidade tem ganhado mais espaço na cadeia produtiva da carne com o mercado externo aquecido alguns fatores podem atribuir maior valor à produção de renda e produção e renda maior para os pecuaristas conosco Renata Ferreira tem os detalhes para a gente boa tarde Renata boa tarde Zaidan boa tarde a todos é verdade segundo o levantamento feito pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos serão comercializadas 11 milhões de toneladas de carnes em 2020 o Brasil é o líder em exportações e deve superar 2 milhões de toneladas este ano a China é o principal comprador com 57% das aquisições mas outras oportunidades podem vir da União Europeia mercado com maior valor agregado por tonelada e o uso da certificação da produção pode fazer a diferença para este mercado tão exigente para a rastreabilidade o produtor deve atender as normas do sistema brasileiro de identificação e certificação de bovinos e bubalinos o SISBOV com isso a rouba do gado abatido que atende as especificações para exportação ao mercado europeu tem valorização imediata dependendo do momento do mercado e das regras do frigorífico a rouba pode aí valer até 5 reais a mais o sistema certifica a propriedade e identifica individualmente o rebanho exigência da União Europeia o pecuarista pode rastrear a origem e o destino dos animais fazendo todo o controle dos animais e dos dados só podem exportar carne bovina à União Europeia as propriedades que constam na chamada lista TRACE atualmente somente cerca de 1.400 fazendas tem essa certificação o tempo médio para obter a habilitação da propriedade na lista TRACE varia de 3 meses para animais criados em confinamento ou propriedades mistas e 4 meses para propriedades que fazem manejo a pasto prazo que pode ser reduzido ou aumentado de acordo com a disponibilidade de auditores fiscais agropecuários disponíveis por estado o gasto médio com a identificação de rebanho também pode variar de 7 a 12 reais por animal com vocês aí Dan obrigado Renata pelas informações e sempre que temos essa notícia essa informação sobre a rastreabilidade dos animais a ressalva é muito importante não podemos nos esquecer de que não faz muito tempo quando a rastreabilidade começou a ser efetivamente implantada no Brasil a indústria frigorífica usou desse instrumento dessa ferramenta chamada sisbóvel rastreabilidade para punir pecuaristas então a indústria frigorífica pagava por arroba de boi para um animal quando entrou a rastreabilidade a indústria começou a pagar o mesmo valor da arroba para o animal rastreado e reduziu baixou o preço da arroba para aqueles animais que não estavam no sistema sisbóvel não tinham a sua rastreabilidade executada então é uma ferramenta é bom isso é é uma informação a mais para quem compra o nosso produto isso é muito bom porém tem essa ressalva foi uma ferramenta usada pela indústria frigorífica para penalizar o pecuarista o canal do boi responde agora a dúvida do telespectador André Luiz de Rio Preto região da Zona da Mata de Minas Gerais ele nos mandou fotos de uma planta no meio da pastagem da fazenda e quer saber se é uma planta invasora e se poderá trazer prejuízos para o pastoreio a resposta vem do professor sênior da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul o doutor Arnildo Potti na reportagem de Kylie Rodrigues a planta é a Clidemia Irta é da família das Melastomatásias que são as Quaresmeiras em Minas a Clidemia Irta é também chamada de Pecherica do Barranco Quaresminha Mexeriquinha o fruto serve de alimento para os passarinhos a planta não é tóxica eu não considero isso uma invasora difícil de pastagem deixa lá ela é amarguenta tem tanino e o fruto é comestível para a gente aqui no Mato Grosso do Sul já se faz vários produtos alimentícios com o fruto é pequeno mas é saboroso dá geleias sucos licor e um corante natural de alimentos não é necessário o uso de herbicida apenas uma roçagem seria suficiente na área essas melastomatásias elas são de solos ácidos portanto uma calagem já pode ajudar muito e isso também ajudaria a nutrição do gado de Campo Grande Caile Rodrigues no comentário de hoje o jornalista Antônio Resch fala do acordo entre a União Europeia e o Mercosul Olá Jorge eu li recentemente um comunicado escrito a duas mãos do Ministério da Agricultura e Abastecimento o Mapa Pecuária e Abastecimento o Mapa e do Ministério das Relações Exteriores é que recentemente saiu um estudo de muitas páginas pedido lá pelo governo francês com o que eles acreditam que sejam argumentos para que não seja feito o acordo União Europeia e Mercosul e o problema segundo os franceses é o Brasil como eu já falei anteriormente aqui acontece que esse documento no que é possível no que foi disponível para ser visto ele tem argumentos falhos e empíricos que não quer dizer nada estão botando como diziam antigamente a carroça na frente dos bois dizendo que esse acordo vai aumentar o desmatamento enfim aquele discurso aquela narrativa para falar uma palavra na moda que todo mundo conhece e a nota do Ministério das Relações Exteriores junto com o Mapa é extensa e vai ponto por ponto apontando as qualidades da sustentabilidade do agro brasileiro eu pessoalmente acho que esse documento é muito correto tem mais é que fazer isso e por motivos que eu já debati já conversei aqui com vocês nós temos que falar o que nós fazemos de bom e tentar corrigir o que não está bom é assim que todos os países fazem tanto a França como a Alemanha como os Estados Unidos como a China enfim e o Brasil tem no agro coisas muito sustentáveis eu já citei algumas aqui mas por exemplo essa outra criação brasileira e integração lavoura pecuária silvicultura é uma coisa esplêndida além do plantio direto da logística reversa para colher embalagens de produtos químicos enfim a agricultura brasileira é muito boa não quer dizer que é perfeita a função do governo nessa campanha que está aí pelo planeta dizendo que o agro brasileiro é o vilão do aquecimento e de tudo de ruim que está acontecendo só não falaram que é responsável também pela Covid 19 pela Covid dizem que nós fizemos tudo errado aqui o que é discutível então eu acho que o governo tem sim que fazer outros documentos como esse tem que ir para lá mostrar defender o que é nosso que é a nossa maior riqueza econômica que é o agronegócio então eles estão de parabéns tanto o Ministério das Relações Exteriores quanto o Ministério da Tereza da deputada Tereza Pestino o MAPA Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento é isso mesmo tem que rebater não é um jogo de tênis mas tem que devolver a bolinha até o próximo boletim tchau obrigado Antônio Resch agora as informações da Casale e quem vai passar as informações é um produtor rural de Minas Gerais que usa os equipamentos da empresa vamos ver a história da Casale começou há nove anos atrás com a aquisição da primeira máquina e hoje nós celebramos e brindamos depois de nove anos a aquisição dessa máquina a terceira máquina que veio para a fazenda trazendo tecnologia uma máquina autocarregável hoje é essencial hoje todo o processo produtivo na cadeia do leite ela começa com a boa nutrição e essa boa nutrição ela vem de um equipamento que faz uma mistura homogênea e esse equipamento ele consegue atender todos esses requisitos na prática ela consegue me oferecer nessa retirada do volumoso uma constante uma fatia constante sem abalar minha estrutura de silagem isso com isso o material fica sem entrada de oxigênio que me dá uma qualidade constante nesse meu material então hoje é essencial principalmente para essa fazenda ser uma máquina autocarregável a grande diferença que essa máquina hoje entrega para a fazenda é rendimento qualidade da mistura e rapidez para trabalhar com os animais da fazenda então é isso hoje que a gente busca numa máquina dessa e é o que ela entrega na fazenda e nós com isso também nós ganhamos economia a máquina faz todo o trabalho sozinho ela reduz o operacional a pessoa que opera ela não tem o trabalho de levantar comida que é um trabalho pesado um trabalho braçal então ela faz isso para a fazenda e a economia de não ter outra máquina para estar alimentando essa máquina então eu consigo fazer todo esse trabalho com uma só máquina acredito que a palavra hoje forte dessa parceria hoje se chama eficiência é isso que essa empresa consegue entregar na fazenda eficiência em cima de resultados mais informações de um dos nossos parceiros a KEEP International que desenvolveu nos Estados Unidos uma tecnologia que melhora o desempenho das plantas de várias culturas vamos ver buscando uma tecnologia que ofereça mais rendimento e lucratividade o mundo muda muito rápido e para acompanhar essa mudança o agronegócio precisa se unir a novas tecnologias que são essenciais para o seu desenvolvimento a KEEP International apresenta KEEP Pro Plus uma nova tecnologia desenvolvida para oferecer alta performance de aplicação a todo tipo e tamanho de lavoura ou pastagem KEEP Pro Plus é a junção da exclusiva tecnologia KEEP Pro estimulante de vigor fotossintético aliada a avançados aditivos com uma diferenciada fonte de óleo de milho essa tecnologia além dos benefícios KEEP de aumentar a absorção dos recursos disponíveis como nutrientes luz solar e água reduz a calda e age na gota pulverizada contando com a proteção do óleo de milho a gota torna-se mais eficaz em seu caminho até a planta uma vez na planta a tecnologia KEEP Pro Plus potencializa a absorção dos defensivos e nutrientes aplicados garantindo alta performance de aplicação e maior produtividade vamos juntos conseguir os melhores resultados vamos juntos fazer parte dessa mudança e garantir que ela seja sempre para melhor em Piracicaba São Paulo a KEEP International com o objetivo de aperfeiçoar sua linha de produtos para atender cada vez mais o mercado que inclusive fica cada vez mais exigente realizou um teste com o KEEP Pro Plus em pastagens e o Fernando Dedemo que é diretor técnico e comercial da KEEP foi até lá para verificar o resultado foi aplicado o KEEP Pro Plus há 21 dias atrás com 340 ml via drone podemos constatar a diferença na pastagem onde ela está mais seca e com um volume menor de massa o KEEP Pro Plus foi desenvolvido para proporcionar performance na aplicação tornar a pulverização mais rentável e menos custosa para o produtor a tecnologia KEEP Pro Plus pode ser aplicada via drone pulverização costal avião trator sendo que um dos objetivos do produto é facilitar o trabalho e otimizar a planta esse teste foi realizado em plena época de seca e no grupo testemunha pode-se observar uma pastagem seca fraca de coloração opaca enquanto que na pastagem com KEEP Pro Plus o pasto apresenta uma coloração mais intensa mais verde com volume maior uma planta mais vistosa e bonita o que demonstra ter mais saúde e como era de se esperar também apresentou uma resistência maior às intempéries do tempo novos resultados novas parcerias tecnologia e inovação a KEEP International está sempre em busca de oportunidades para oferecer ao produtor uma moderna prestação de serviço e de produtos adequados ao que o mercado pede KEEP International tecnologia em produtividade você vai ver a seguir as informações do mercado financeiro no fechamento da semana até já o mais pecuária hoje apresentado pelo Agrocanal emissora do SBA o sistema brasileiro do agronegócio você pode também acompanhar o programa ao vivo pelo Facebook do Agrocanal ou pelo nosso portal o SBA1.com a competitividade da carne de frango cresceu pelo quarto mês seguido de acordo com o CPEA conosco mais uma vez Renata Ferreira e os detalhes dessa informação Renata Zaidan segundo dados do CPEA a diferença entre os preços do frango inteiro e das carcaças bovina e suína vem se ampliando de forma consecutiva há quatro meses em setembro os dados mostram que a diferença observada foi recorde quando consideradas as séries mensais esse contexto garante elevada competitividade a carne de frango frente às substitutas e consequentemente maior liquidez no mercado doméstico a demanda internacional também está aquecida o que vem resultando em altas generalizadas nos preços dos produtos avícolas daqui a pouco a Sara de São Paulo atualiza os preços dos indicadores com você Zaidan é daqui a pouco ela atualiza os dados ainda não saíram nós vamos voltar a BBM a Bolsa Brasileira de Mercadorias com a Sara que agora traz a atualização do mercado financeiro no fechamento da semana foi uma semana de muitas altas para o dólar não é Sara não só aqui no Brasil exatamente Zaidan foi sim foi uma alta generalizada para a moeda norte-americana em uma semana marcada novamente pela cautela do mercado financeiro a gente falou durante isso ao longo dessa semana destacamos hoje também na Agricultura BR que há uma preocupação em relação a novos casos de Covid na Europa como na França e na Espanha e no Reino Unido também possíveis novas medidas de lockdown então isso trouxe um estresse para o mercado financeiro essa semana e essa corrida para comprar dólar ela é natural e também faz com que a moeda norte-americana evidentemente tenha valorização então isso aconteceu frente ao Real Brasileiro e frente a várias outras divisas aí ao redor do globo hoje a valorização do dólar na comparação com o Real Brasileiro ficou em 0,82% no fechamento e com isso o dólar comercial sobe para R$ 5,55 e no acumulado da semana ele tem uma alta de 3,29% no acumulado do ano agora nesse momento com essa semana que a gente teve de valorização a alta do dólar frente ao Real está na casa dos 38% e o Ibovespa que operou em queda durante quase todo dia fecha essa sexta-feira praticamente estável a desvalorização ficou muito leve do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo em 0,08% com isso Ibovespa encerra essa semana na casa dos 96.935 pontos então uma semana muito marcada por essa desvalorização nas Bolsas de Valores o que também acontece no mundo e valorização para o dólar hoje por exemplo falando um pouco das Bolsas os índices acionários na China fecharam nas mínimas dos últimos dois meses então é um movimento global e que evidentemente também acontece aqui no Brasil é com você Zaidan legal obrigado Sara pelas informações você volta daqui a pouco temos ainda os indicadores de preços estarão definidos daqui a pouco e agora o nosso destaque é a agenda da Ricardo Nicolau Leilões direto de Sinop Norte do Mato Grosso as informações dele Adriano Edival filho muito boa tarde boa tarde para você Zaidan boa tarde para os amigos que estão nos acompanhando dentro do Mais Pecuária a gente chega trazendo coisa boa excelente oportunidade de negócio você que está me acompanhando faça aquela pausa no café aquela pausa no pão de queijo porque a informação é que no dia 1º de outubro ele está de volta Shiro Nishimura ofertando 50 touros Nelore PO em seu segundo leilão uma tourama realmente diferenciada para você amigo fazer bons negócios e fazer bons investimentos vamos fazer o seguinte já traz para mim lá nós temos um VT bastante interessante um VT do Shiro Nishimura ele que conta para a gente um pouco mais do trabalho um pouco mais da fazenda e o que vem em oferta no dia 1º de outubro acompanhe comigo todos eles com avaliação do Gene Plus e avaliação de ultrassonografia que nós reputamos de muita importância a ultrassonografia a ultrassonografia porque ela expressa o que o animal é por dentro não é só por fora o por fora vocês estão vendo agora mas quando você olhar ele por dentro você vai avaliar corretamente o que que esse animal pode agregar no seu rebanho eu tenho a absoluta certeza que os animais nossos em medição de ultrassonografia eles são muito bons e isso imprime imprime nos seus bezerros é o que nós entendemos que a ultrassonografia tem feito na Arapunca Bom, nós começamos lá atrás já faz uns 7, 8 anos a fazer ultrassonografia pensando em marmoreio o mais importante para o criador é ele atentar para AOL EGS que é a espessura de gordura de acabamento e marmoreio então na sequência é AOL primeiro depois EGS depois marmoreio agora se tiver tudo é melhor ainda porque daí você vai imprimir todas essas réguas nos bezerros que vão ser os futuros boi de corte o que é aí pessoal dia 1º de outubro à noite leilão virtual da fazenda Arapunca nós vamos estar com 50 touros muito bons espero que vocês participem conosco e se ainda der é comprar o touro né é meus amigos tá aí Shiro Nishimura um homem à frente do seu tempo né que vem ofertando aí 50 touros pra você no dia 1º de outubro traz pra mim lá por gentileza já o canal lote 4 por favor já vamos mostrar alguns dos animais que vão ser ofertados e esse trabalho do Shiro já tem um bom tempo e é um trabalho muito interessante porque o Shiro lote 4 porque a gente percebe o seguinte porque o Shiro é um homem de negócio é um homem que toda vida tocou indústria é é um homem assim que de todas as chances talvez a pecuária não 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 estaria de certa forma assim planejada né mas a pecuária do Shiro é por amor é isso que eu quero dizer pra você o Shiro o que ele faz esse trabalho esse resultado que você está vendo aí é por amor a pecuária é por amor a terra é por amor a fazenda tá bom então deixa eu pontuar isso com você deixar isso bem claro esse é o trabalho do Shiro Nishimura e esse trabalho esse amor você percebe no resultado na Torama que ele vem ofertando nós teremos uma oferta de 50 touros animais que foram pinçados dentro do plantel dele animais que com certeza servem pra você na sua fazenda na sua propriedade você que está querendo fazer uma bezerrada boa quer abaixar o seu gado quer fazer um gado mais perto do chão você percebe um gado com muita costela um gado muito bom de circunferência escrotal um gado com uma régua de dep muito alinhada no quesito de carcaça os animais são avaliados pelo Gene Plus da Embrapa e também possuem avaliação de carcaça esse touro aí tem 24 meses 44 de bola pra você ter uma ideia ele que é um filho do joalheiro em vaca jovial 745 quilos 110 de área de olho de lombo tem 3.15 de marmoreio e também 6 rapaz está certo 6.29 de espessura de gordura subcutânea quando a gente fala de espessura de gordura subcutânea você que é boiadeiro que está assistindo a minha participação capaz que sabe disso muito melhor do que eu mas não custa lembrar a gente fala bastante desses números e pra que eles servem eles servem pra te dar um norte e como o Chiro bem disse uma coisa é o que você está vendo outra coisa é o que você não está vendo que seriam a carga genética o que o touro leva como é que está a carcaça dele por dentro a carcaça frigorífica e aí por isso que a gente tem os números por isso que a gente tem essa ultrassonografia de carcaça que é um trabalho muito sério feito lá na fazenda Araponga espessura de gordura subcutânea meus amigos é aquela é a gordura do acabamento é aquela gordura a carne quando ela vai para o frigorífico ela tem que ter aquela manta ela tem que ter aquela capa de gordura por que que a gente fala assim essa capa de gordura ela protege a carne do resfriamento também né porque o resfriamento ele acaba repuxando os músculos acaba repuxando os nervos e consequentemente você tem uma carne às vezes até um pouco mais dura e também pode trocando os lotes perfeito canal e talvez até uma carne mais escura uma carne mais feia quando o gado tem uma boa espessura de gordura você consegue manter essa carne resfriada mantendo a qualidade da mesma fora que você consegue também passar maior produção para as fêmeas maior fertilidade para as fêmeas consequentemente elas produzem uma maior reserva de gordura então tem muita coisa ligada nessa questão de avaliação de carcaça tem muita coisa mesmo inclusive um ganho genético muito grande um ganho de produção muito grande você consegue encortar ciclo na sua fazenda encortar ciclo na sua propriedade com certeza meu amigo tem muita coisa boa através do 6635320077 você tira todas as suas dúvidas mantém contato com a gente através das nossas redes sociais também no nosso instagram e facebook tá certo baixa o nosso aplicativo também lá na apple store ou na google play os aídão assim é a minha participação por aqui um forte abraço a você um forte abraço para toda a sua equipe e para quem está sempre nos acompanhando um abração também bom final de semana para todos nós até mais tchau tchau valeu obrigado Adriano Edival Filho bom final de semana até segunda-feira a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa imunizou 166 milhões de animais o período foi prorrogado por 30 dias ou seja o total de 60 dias mais do que o habitual que são 30 dias por causa da pandemia da covid-19 vou falar com o João Pedro nosso comentarista que está aqui tudo bom João? tudo bem Jadão esse é um assunto bastante interessante na pecuária essa questão da febre aftosa esses 166 milhões você já teve alguns estados que já não vacinaram no primeiro semestre Paraná Rondônia Acre Noroeste Mato Grosso algumas regiões já estão a última vacinação foi feita em 2019 essa vacina já é com 2ml e sem saponina aparece que não houve muitos casos de reação daquela formação de tumores que acontecia quando aplicava 5 e tinha saponina como a gente fazia parte da vacina então a preocupação que o setor tem é que você for tirando a vacinação em vários estados da federação como está previsto o programa de supressão da vacina você tem que fazer trabalhos paralelos em relação a isso ontem aqui no estado pegaram 120 animais vindos do Paraguai hoje foi feito abate sanitário deles ou seja não aproveita nada a decisão seria para isso acontece o seguinte o preço do gado no Brasil está muito alto hoje um bezerro vale mais de 500 dólares então o que acontece o Paraguai não tem caso nenhum da fitose eles vacinam parece que a pecuária no Paraguai com aquele problema que houve uns 10 anos atrás um pouco mais de 10 anos criou problemas tão sérios para eles que hoje há uma preocupação muito grande tanto por parte da área oficial como por parte dos pecuários que estão preocupados com vacina mas nós temos fronteira seca com muitos países um estado que também já não está vacinando é o Acre fica bem próximo da Bolívia Bolívia passa por uma situação política extremamente instável assim como também a Venezuela um pouco mais afastada tem a região amazônica então a preocupação é que você tem que ter um esquema muito bom de vigilância ceder acompanhamento de rastreabilidade desses gados que são que entram que estão nessas regiões para evitar qualquer surpresa desagradável porque nesses estados aonde que você não tem mais vacinação se surgir um foco vai ter que ser feito um abate sanitário num raio de 20, 30 quilômetros do local isso depende acho que da questão técnica da região e quem que vai pagar esse animal tem fundo vai pagar tem recurso são perguntas que estão meio no ar ainda é e muita gente fica dividida entre o fato de que o Brasil vai tirar toda a vacinação e aqueles que acreditam que seria melhor não tirar a vacinação eu me enquadro no segundo grupo eu acho que tem uma vacinação você não tem expectativa de haver grandes aumentos de venda de gado para alguns países que exigissem por exemplo não ter a fitose e não ter vacinação o Brasil mercados que seriam o que? Japão Japão o mercado americano o mercado americano domina esse mercado nós temos outros mercados que nós estamos abrindo especialmente na Ásia que não aceitam não ter a fitose com vacinação e os preços do gado hoje no Brasil hoje São Paulo bateu 2,5,7 boi e China não é para a Europa não é boi e China ou seja eu acho que teria que ter uma maturação muito grande uma definição muito grande dessa questão da fitose para evitar qualquer surpresa desagradável legal João obrigado bom final de semana obrigado bom trabalho vai ver as crias lá em São Gabriel não vai trabalhar mais em Mato Grosso não há nenhuma previsão de chuva até o dia 15 de outubro isso é preocupante isso vai atrasar muito a recuperação das pastagens vai atrasar o plantio da soja vai impactar na segunda safra de milho ou seja atrás de chuva tem um efeito cascata infelizmente negativo obrigado João bom fim de semana obrigado depois do intervalo comercial você conhece um novo programa do canal do boi do agro canal também que é o genética BR até já mais pecuária hoje pelo agro canal emissora do sistema brasileiro do agronegócio o SBA você também pode acompanhar a nossa programação ao vivo pelo facebook do agro canal está aí o contato ou pelo nosso portal o SBA1.com e vamos falar de um assunto muito importante e oportuno o canal do boi e também aqui o agro canal lançaram não tem nem 10 dias um novo uma nova ferramenta um novo programa que é o genética BR nós estamos aqui com os coordenadores desse programa o nosso companheiro Eder Campos que você vê sempre aqui na batida do martelo e o Marcelo Solé zootecnista da Solé Consultoria vamos começar explicando o que é o genética BR não é Eder Campos seja bem vindo muito boa noite boa noite Zaidan boa noite aos amigos que acompanham o mais pecuária bom é um programa que vai trazer oportunidades para o produtor mas eu nem sabia que você era zootecnista eu pensei que você era veterinário Solé não, zootecnista com muito orgulho reprodução o zootecnista está ligado à área da reprodução animal falando em reprodução animal que é o tema que a gente aborda aqui a gente percebe que a evolução da pecuária brasileira obriga também que o produtor ele tenha mais disponibilidade de melhorar o seu geneticamente o seu rebanho e de uma maneira muito mais veloz e agora como é possível fazer tudo isso implementar essas mudanças no rebanho o melhoramento genético através de material genético de animais é o que ajuda o produtor a ampliar a sua capacidade de melhorar o rebanho e a ideia do Genética BRS é democratizar cada vez mais com grandes touros grandes raçadores a genética brasileira exatamente e a porta de entrada pro melhoramento genético sem dúvida alguma é o SEMEN ele contribui muito para que você faça um avanço genético rápido no seu plantel então com certeza nós temos aqui umas ferramentas já testadas dentro do programa do Pecuária BR dentro do projeto Pecuária BR que abriga mais de 40 mil matrizes então nós temos a confiança e a garantia de ofertar para vocês o que realmente nós temos de melhor e essa primeira etapa do Genética BR consiste na venda direta de SEMEN utilizado nesse projeto é uma bateria de 31 touros que nós filtramos de 150 através da avaliação genética através da avaliação de ultrassonografia de cacás através de abate técnico para poder trazer para vocês realmente o que nós temos de melhor e o primeiro animal que nós trazemos é o grande Zoom de CV é o lote 25 nosso CV que está realizando conosco essa semana vai até o dia 30 de olho na fazenda de olho na fazenda de reprodutores só que nós temos uma reserva de SEMEN desses animais exatamente a reserva de SEMEN desse touro está R$ 20 a dose em pacote de 100 doses uma mais três mensais de R$ 500 bom o Zoom de CV é um filho do grande Geraguari de CV em vaca quarta colonial e ele nos impressiona bastante na sua produção devido a precocidade dos seus filhos os animais extremamente precoces uma carcaça muito bonita muito musculosa muito a musculatura bem evidenciada com ótimo rendimento de carcaça e uma gordura subcutânea um acabamento fantástico é um touro que pode ser usado não só no rebanho comercial mas também no rebanho puro haja visto as características raciais e fenotípicas animal com arqueamento de costela bom aparelho reprodutor e a musculatura como vocês estão vendo na tela de excepcional qualidade legal vamos dar uma olhadinha nesse touro de perto Soler vamos vamos vem para cá imagem para a gente dar uma analisada nesse touro é claro que você está vendo na televisão mas a gente também consegue ajudar o produtor e a gente ressalta características bastante importantes ou características ou técnicas ou comerciais desses animais que nós colocamos à venda por exemplo o zoom que você vê primeiro falar da carcaça dele olha o volume dessa carcaça Marcelo falar dessa carcaça aqui como se diz deixa eu ver no molhado é uma carcaça fantástica eu sou apaixonado pela carcaça desse touro começando pelo arqueamento das suas primeiras costelas comprimento e arqueamento das suas primeiras costelas um dorso lombo extremamente largo e bem revestido com ótima passagem para a garupa e finalizando com esse popom que ele tem esse posterior volumoso bem acabado com a musculatura extremamente bem distribuída então nós temos aí realmente um pacote excepcional tanto de genética quanto de características de carcaça dentro desse indivíduo legal carequinha né carequinha transmite bem essa caracterização e uma pelagem bonita inclusive um racial fantástico do Nelore e em especial do muxo exatamente vamos para o lote 11 agora que é outro estouro forte da nossa bateria que esse aqui exprime bem o que nós buscamos hoje dentro do Pecuária BR né que é essa carcaça musculosa essa carcaça bem distribuída né com bastante amplitude toráxica aprumos corretos estrutura óssea forte e aparelho reprodutor de excepcional qualidade esse é o grande joalheiro AL é um touro fixado o seu sangue é fixado na genética Len Gruber né e está numa promoção também a 20 reais a dose pacote de 100 doses uma mais três mensais de 500 reais o Len Gruber que é uma linhagem que marca a história do Nelore brasileiro exatamente ainda mais por ser uma linhagem aberta né para outras outras linhagens que nós temos aí com o Len Gruber então a gente tem uma grande oportunidade nesse animal no que se refere a linhagem genética dele mas vamos olhar o touro de perto agora vamos ver características bem pontuais desse touro primeiro um racial lindíssimo olha que cabeça maravilhosa que tem esse touro chanfo curto né boca grande boca larga isso é muito importante volta a ressaltar a amplitude toráxica desse touro aqui a amenda das primeiras costelas né isso aí capacita ele tem um ótimo aparelho digestivo e respiratório aparelhos essenciais para a manutenção do animal a campo né para ele poder caminhar e digerir todo o seu alimento olha o ponto forte desse animal que eu considero é a parte também das carnes nobres né filé contra filé alcatra picanha posterior colchão mole colchão duro de excepcional qualidade a musculatura desse touro e é uma característica que ele que ele transmite com frequência a sua progênia isso é que é mais importante todos esses touros foram avaliados são recomendados pelo pecuária BR importante você tocar nesse ponto da questão da transmissão das características porque nós sabemos que tem rebanhos no Brasil que tem algumas características ou que existem algumas características no rebanho que precisam ser melhoradas tem boas características mas algumas precisam ser melhoradas e aí nós indicamos os touros do genética BR para que você aí na fazenda que já tem o seu rebanho olha eu preciso melhorar habilidade materna eu preciso melhorar o acabamento botar mais volume na traseira dos meus animais as oportunidades estão no genética BR exatamente lembrando a vocês que meu telefone de contato vai aparecer na tela daqui a pouco ele está 24 horas por dia à disposição de vocês no whatsapp 24 horas 18 horas por dia para ligação e alguma orientação alguma troca de ideias que vocês precisarem o meu trabalho a minha função no projeto é exatamente essa dar um suporte técnico para vocês para a melhor escolha do indivíduo que vai trabalhar no seu rebanho ou indivíduos que vai trabalhar no seu rebanho caso você necessite de um animal que trabalhe mais maternal mais fertilidade mais crescimento mais velocidade de crescimento mais velocidade de ganho de peso nós temos todos os touros com essas características para poder te indicar lembrando que aqui é venda direta esses touros não se encontram em central só no nosso estoque exatamente e as condições são especiais para que todos os pequenos e médios produtores tenham acesso a uma genética de qualidade uma dinâmica aqui por exemplo liga para o Soler e diga o seguinte Soler o meu rebanho precisa melhorar tais e tais características qual o touro que você indica do pacote do genética BR qual o touro ou seja o touro que você precisa o genética BR tem eu vou conversar com você mais um a questão também do que você tem usado no seu rebanho quais as linhas que você tem trabalhado no seu rebanho para poder te indicar também touros que trazem um refrescamento de sangue para o seu plantel com certeza certo para que você possa realmente utilizar o máximo possível da potencialidade dos nossos animais legal mais um touro vamos lá pode rodar para a gente mais um touro aí e a gente vai analisar vai olhar de perto esses animais gradual gradual esse touro eu considero um dos melhores touros da nossa bateria e está com esse preço mais acessível devido a gente ter um estoque um pouco maior dele também para poder oferecer para o mercado mas por que você considera esse um dos melhores touros da nossa bateria é porque ele tem uma avaliação de ultrassonografia de carcaça fantástica ele tem um diferencial muito grande para a área de ouro de lombo para acabamento que é gordura subcutânea e também para marmoreio ele tem mais de 5 pontos para marmoreio então quer dizer que é um touro que vai transmitir para sua progênia uma carcaça maravilhosa você que pensa em criar recriar e engordar com certeza você vai ser bem remunerado no final porque seus produtos vão ser valorizados no frigorífico certo e o gradual traz uma linhagem bastante aberta sangue aberto como eu disse 15 reais a dose pacotes com 200 doses uma mais quatro de 600 reais certo e lembrando que nós estamos fazendo venda direta você não paga comissão e nós entregamos em todo o território nacional legal não paga comissão vem para cá vamos chegar pertinho do touro vamos chegar pertinho dele vamos lá dar uma olhadinha bem próximo a esse touro bom chama atenção a pelagem desse animal a pelagem firme bastante firme boa pigmentação além da estrutura também bastante volumosa ele tem uns aprumos esses touros todos eu conheci pessoalmente nas centrais esses principalmente porque estava na Tairana e era do tempo que eu trabalhava na CEMEX então esse touro me agradou bastante o primeiro contato com ele pelo comprimento da sua carcaça é um touro extremamente bem aprumado bem estruturado abertura de peito bastante condizente com esse arqueamento de costela que ele possui eu volto a enfatizar às vezes ah o Marcelo Solé está repetitivo está falando de aqueamento está falando de volume muscular mas são as características que realmente importam econômicas econômicas para você imprimir no seu rebanho para você fixar no seu rebanho o que importa efetivamente na pecuária não é ganhar dinheiro Marcelo? e como que ganhar dinheiro? não é colocando volume de carcaça e precocidade nos animais tanto na feminilidade quanto no acabamento? perfeitamente e outra coisa importante nós devemos ressaltar é a questão de avaliação de carcaça desses animais por outra sonografia o pessoal fez as contas mandou um abraço pessoal da crofaria da carne a doutora Tatiana lá da Tairana hoje eu vi uma publicação dela que eu achei interessante ela dizendo que a influência da área de ouro de lombo no rendimento de carcaça dos animais que você utilizando tolos quanto maior a área de ouro de lombo deles quanto mais provado eles são para a área de ouro de lombo você pode incrementar um ganho de até 300 reais por animal só com rendimento de carcaça nos preços de hoje então nós temos que estar bastante atento a isso porque poxa é mais dinheiro gente quem não quer isso e quando você trata um touro que tem um ao ao de altíssima qualidade aliado ao marmoreio e acabamento você tem acabamento de carcaça melhor você tem melhor rendimento de carcaça e você tem uma carne de melhor qualidade com mais sabor e mais maciez então certamente essa ferramenta vai atender todas as suas necessidades nesse sentido bom legal arroba batendo aí 255 300 reais a mais é um arroba é quase um arroba a mais é pássaro de um arroba de um arroba a mais que você tem de ganho quando você entende que você pode trazer esse ganho genético no seu rebanho mais um animal vamos lá mais um animal vamos lá grande neon naviraífive neon esse nem coube na tela aqui ficou pequena a tela para ele ficou pequena a tela é outro modelo de carcaça que nós gostamos bastante falar do neon é um touro que tem produção comprovada não só no rebanho do pecuário BR como também em diversos rebanhos aqui da região pessoal de São Gabriel da PILON agropecuária um forte abraço para a equipe dele o Edson da PILON Edson Estela da PILON exatamente Marcelo chama a atenção nesse touro a imagem quando ele caminha para você fica bastante evidente olha só o volume de carne que ele tem no pescoço e o cupim dele olha só aqui nessa nessa região do animal o volume de carne que ele tem aqui é interessante nós analisarmos porque é o seguinte gente o que chama atenção nesse indivíduo realmente é esse volume de carne posterior mas o Edson chamou a atenção porque o mesmo volume proporcionalmente falando o mesmo volume que ele tem no posterior ele tem no anterior também é o que nós buscamos antigamente tinha carne de primeira e carne de segunda não agora nós temos tudo boi de primeira boi de primeira aquele que tem tanto carne de primeira no posterior quanto carne de primeira no anterior o volume é bem igual bastante ressaltado outro ponto importante que você falou o cupim mas olha a chegada de cupim desse touro olha a largura de dorso no lombo dele olha o filé e o contra filé que ele possui então são características frigoríficas bastante ressaltadas bastante procuradas para o pessoal que compra o bezerro o pessoal que compra o bezerro hoje eles não olham somente o peso eles estão olhando também o acabamento muscular que ele possui a forma de musculatura que ele possui estrutura óssea estão olhando uma série de quesitos que são realmente importantes e significativos depois no final a hora que você está batendo os animais aqui no MS tem um corte que é muito tradicional que é o granito ou ponta de peito e olha só o peito desse touro olha o peito desse touro é fantástico você observa bem quando ele caminha para cá parece melhor a abertura de peito que ele possui isso é extremamente importante nós olharmos os touros com essa característica porque é mais amplitude torácica é mais arqueamento de costela é mais rendimento de carcaça certo e um aparelho digestivo e respiratório de melhor qualidade então nós temos que implementar isso cada vez mais sabe o que tem de melhor nesse touro? não o preço da dose o preço da dose olha aqui pacotes com quantas doses? 100 doses 1 a mais 3 mensais de 600 reais nós atribuímos gente na comercialização dos animais o seguinte conceito nosso preço máximo 25 reais preço mínimo 10 reais hoje para você industrializar a sêmina central é 5 reais então aqui você tem uma condição de encontrar um touro de qualidade genética e comprovado para trabalhar no seu rebanho você vai falar? eu vou falar aquela pergunta que ficou emblemática no Genética BR o que você compra com 18 reais? a emblemática no Genética BR o que você compra hoje na pecuária com 18 reais a aquisição de sêmen que vai trazer resultado efetivo no seu rebanho melhoramento genético é o melhor custo é o menor custo é o menor custo é o menor custo que você tem nos seus custos operacionais exatamente o menor custo que você tem dentro da sua estação de monta é o sêmen de qualidade entendeu? então nós temos esse indivíduo aqui lembrando para vocês nós trabalhamos no máximo 25 reais a dose no máximo 5 parcelas certo? e com parcela mínima de 500 reais agora caso por exemplo poxa aqui mas são uma mais duas se eu comprar mais um pacote eu estendo mais duas parcelas para você entendeu? nós temos condições de fazer isso flexibilidade e tem mais uma coisa optando pelo pagamento à vista são 10% de desconto 10% de desconto na verdade o Marcelo tem uma tabela progressiva aí conforme você vai reduzindo a quanta de parcela o negócio é ligar para o Marcelo e negociar tá certo? liga para ele o telefone dele é esse primeiro que está no vídeo é 67996947007 até aparece telefone de agente secreto né? 007 olha lá e também tem o 6799150000 esse telefone é do arroba play para você mandar para a gente genética BR mandar sua mensagem e aproveitar tem mais dois touros ainda Marcelo vamos lá? tem mais dois próximo então o grande astreu é outro touro também avaliado em carcaça né? principalmente e aquilo ele 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 nos impressiona muito por essa carcaça harmoniosa que ele possui né? musculatura bem distribuída de bastante qualidade e aparelho reprodutor ótimo excelentes aprumos e boa abertura de peito o racial dele nem se fala né? um touro muito bem caracterizado pelagem branco firme para você usar no seu rebanho produzir aquela bezerrada branquinha 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 vai numa genética não tão atual né? porque é um POI hipotiva R mas olha só como mantém as características de animais altamente produtivos e outra coisa você falou que a genética POI não é uma genética das mais atuais com certeza não é dos da moda vamos dizer assim mas ele tem um refrescamento de sangue muito grande nele ele tem sangue POI tem sangue do Ize tem sangue maná tem sangue da seleção do seu Hiroshi Yoshio que é uma seleção que eu considero bastante sangue aberto sangue abertíssimo um animal extremamente equilibrado e que padroniza muito bem sua produção agora ele tem um detalhe tem um detalhe que eu acho que tem que ressaltar para vocês quem está nos assistindo dá uma olhadinha no preço dele R$12,50 a dose pacote com 200 doses uma mais quatro de R$500 então realmente é uma condição de venda de aquisição por parte de vocês de excepcional qualidade é um touro que é bem avaliado no sumário da BCZ ele tem várias características encadradas dentro do DK1 da BCZ tem bom índice dentro do PMGZ e tem as avaliações de carcaça feitas por ultrassonografia que atestam ele como realmente um animal melhorador de carcaça é uma pelagem lindíssima porque bem branca bem clarinha e firme como você mesmo disse maravilha está aí o lote 20 então os amigos todos interessados pode ligar para a gente manda sua mensagem o telefone do Soler está aqui embaixo para você está vendo esse telefone é do Marcelo Soler pode mandar mensagem para ele pode ligar só não liga agora que a gente está no ar ao vivo mas acontece muito o pessoal me liga pode ligar daqui a pouquinho pode estar participando aqui na grade de programação do SBA vamos finalizar com o último touro vamos lá pode colocar para a gente o próximo touro outro Naviraí outro Naviraí outro Naviraí o grande Pacar Naviraí Fivio Pacar ele é 1713 da Laçada um abraço ao Beto Guimarães que criou ele em Garoto Ted Naviraí um dos grandes touros da seleção do Claudio Sabino do Claudinho um abraço a toda a equipe da Naviraí também a 12,50 doses em pacote 200 doses uma mais quatro mensais de 500 reais Marcelo a gente sabe que um dos fatores importantíssimos na seleção genética é o temperamento dos animais exatamente está ligado ao ganho zootécnico também ele sabe disso e esse touro passa para a gente essa sensação de docilidade de um touro bastante sim é uma das características que a seleção vai virar e preconiza preconiza a questão também de docilidade temperamento é temperamento porque isso é uma característica de seleção que você deve ter bastante atenção quanto a isso porque os animais mais ativos mais bravios eles tendem a perder estressar mais e perder mais peso então com isso nós temos nesse animal nessa seleção indivíduos realmente melhorados além de machucar outros do rebanho claro o animal tem essas características acaba até atrapalhando o manejo no rebanho exatamente o animal libera muito cortisol aquele hormônio da raiva e aí traz prejuízo até mesmo na reprodução bom nós colocamos também esse animal com preço bastante acessível 12,50 mais uma vez ah mas é 12,50 devido a o que? devido a realmente nós temos um estoque maior desse animal e temos condições de montar mais pacotes só que esse pacote é maior é pacote maior de 200 doses exatamente nós temos mais doses dele é uma quantidade maior de doses deles para poder oferecer para o mercado por isso o pacote está nesse preço porque todos eles possuem as mesmas características as mesmas qualidades zootécnicas e genéticas para atender a necessidade do seu plantel para finalizar eu lembro aos nossos amigos nossos amigos pecuaristas que as imagens desses animais estão lá no arrobaplay.com inclusive você pode lançar também online para que você possa adquirir a genética desses touros desses raçadores apresentados aqui que são e que estão presentes nos sumários do Nelore brasileiro avaliados por ABCZ ANCP vai me ajudando aí Gineplus Embrapa isso são os sumários da raça Nelore está certo? e pelo software BIA da ultrassonografia maravilha telefone no vídeo para você põe o telefone do Soler isso está aí o telefone dele vamos encerrar outra coisa rapidinho só lembrando para vocês que caso precisem dos vídeos entra em contato comigo que eu mando para vocês o WhatsApp e fica tudo certinho o pessoal está fazendo assim com o seu telefone mostrando para a gente está tocando o telefone vamos atender o telefone vamos lá Zaidan um abração para você obrigado obrigado Zaidan obrigado a vocês por essa aula aqui por essa apresentação desses touros maravilhosos que foram testados naquela vitrine de tecnologia que nós falamos aqui que é a Pecuária BR muito obrigado Eduardo Eder Campos Marcelo Soler sejam sempre bem-vindos ao Mais Pecuária vai para o intervalo comercial na sequência já foi dito aqui nós teremos o de olho na fazenda Nelore Mocho CV até já O Mais Pecuária destaca o leilão transmitido ontem à noite pelo Canal do Boi o virtual Matrizes Estrelas do Guaporé a realização foi da Central Leilões conosco mais uma vez a Renata Ferreira traz o resultado que mais uma vez sucesso né Renata É sim Zaidan mais uma vez sucesso em vendas o leilão foi realizado pela Central Leilões com transmissão pelo Canal do Boi a oferta foi de fêmeas prens bezerros e bezerras mas vamos às médias a média dos bezerros foi de 2.520 reais já das bezerras fechou em 2.200 reais a média para as matrizes prens alcançou os 4.000 reais segundo a Central Leilões Zaidan que legal que legal Renata obrigado e agora o quadro de olho na fazenda na fazenda Nelore Mocho CV do pecuarista Carlos Viacava até o dia do leilão venda a preço fixo de reprodutores e matrizes Nelore Mocho nós vamos agora voltar a fazenda Santa Gina em Presidente Epitácio no interior de São Paulo de onde nós temos a realização desse quadro de olho na fazenda por duas leiloeiras a MB Murilo Leilões e a Leilo Sul quem está lá para receber a gente e nós com muito prazer recebemos aqui o repórter José Cunha Zé no entardecer bonito aí Zé Exatamente Zaidan boa noite para você boa noite a todos que acompanham Mais Pecuária pelo AgroCanal é isso mesmo agora nós falamos aqui da fazenda Santa Gina com imagens desse pôr do sol exuberante que está aqui na cidade de Presidente Epitácio e também imagens que vocês estão vendo do Rio Paraná aqui ao fundo o Rio Paraná que faz divisa entre o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul e a fazenda fica bem aqui pertinho as margens do Rio Paraná então vocês podem ver essas imagens realmente maravilhosas que nós estamos captando aqui na fazenda Santa Gina e vamos dar continuidade nesse de olho na fazenda porque tem muita oportunidade boa de você pecuarista de todo o Brasil adquirir o melhor da genética em Nelore Mocho para dar continuidade já está posicionado aqui comigo também e eu vou chamar ele agora o nosso companheiro Alvarenga boa noite Alvarenga boa noite José Cunha boa noite aos amigos do AgroCanal que estão acompanhando o Mais Pecuária realmente é é é o pôr do sol mais bonito do Brasil né aqui na Santa Gina a gente vê ao fundo aqui vizinho o estado do Mato Grosso do Sul depois do Rio ali já é Mato Grosso do Sul viu para quem teve as oportunidades olha o pôr do sol é lindo ou não é gente é o mais bonito do Brasil o pôr do sol aqui olha só essa é a vista aqui da fazenda Santa Gina né uma vista abençoada uma vista maravilhosa uma vista que realmente dá gosto da gente ficar observando e ali né o Paranazão do outro lado do Rio olha só do outro lado do Rio nós temos o nosso querido estado do Mato Grosso do Sul nós somos a Santa Gina vizinha do Mato Grosso do Sul viu que pôr do sol lindo parabéns aí a equipe 3T que captou essas imagens maravilhosas aqui na fazenda Luizão mais uma jornada né 30 minutos aí para a gente mostrar lembrando que logo mais às 20h30 nós temos Canal do Boi Luizão e o patrão está aqui também boa noite boa noite amigos telespectadores do Canal do Boi boa noite Brasil oitavo dia oitava etapa do De Olho na Fazenda Nelore CV vamos entrar aí com a apresentação aí dos últimos lotes de novilhas virgens para vocês e depois entrar com a apresentação de umas vacas e hoje à noite temos o Canal do Boi aí e temos lote para ser carimbado aí viu bom as consultas estão acontecendo gente o De Olho na Fazenda o grande lance do De Olho na Fazenda é isso tá você vê o touro você vê os lotes nós temos muitos lotes quíntuples muitos lotes duplos ainda então gente depois no Canal do Boi nós vamos fazer o desfile maior e aí você liga ô Juliano eu quero ver tal lote ô Luizão quero ver tal lote ô Cadão mostra para mim aquela bateria nós vamos mostrar você vai ver o frete você vai ver negociar você vai né fazer aí a sua aquisição então vamos começar mostrando a categoria que mais vendeu até agora só tem 3 lotes só tem 12 novilhas são as novilhas virgens lembrando que o pessoal de Cuiabá tá ligado lá conosco hein Murilão tá comandando a mesma operadora lá Murilo você fique à vontade assim que você tiver alguma informação importante aí pode nos interromper ok muito bem ó lote 237B novilhas virgens vamos colocar a venda agora gente é a categoria que realmente ela é de um compensatório de uma lucratividade de um né um um ganho genético muito grande essa bateria aí 237A são quatro novilhas pode colocar pra nós 237B perdão 237B que o Aja vendeu é o 237B que o Aja vendeu 23 meses 528 quilos top 4% 9 mil reais um gado extraordinário Luizão é isso aí filha algumas dessas animais filhos de precoce de super precoce vários animais aí várias fêmeas com DEP genômica todas registradas registro definitivo e como sobrou esses dois esses três lotes aí 12 novilhas nós estamos com uma condição especial aí o amigo pode levar aí numa carimbada aí o 237B o 242A e o 242B 12 novilhas aí se o amigo quiser aí pode ficar com os três lotes mesmo preço dividido em dez parcelas iguais ou o amigo paga com 5% de desconto pra pagamento à vista então são só 12 novilhas que restaram virgens agora o 242A tá o 242A nós temos 23 meses 506 quilos tá o 242A top 4% também aliás top 8% elas elas são top 8% o 242A já vai colocar na tela pra nós o 242A 242A é o lote que nós estamos pedindo pra equipe do Agrocanal em Campo Grande nós temos uma fila do Wilson numa mãe Frankfurt uma fila do X9 numa mãe Oceano de CV Torrone Fiv numa mãe backup e o Wilson Fiv numa mãe Jubiloso tá aí nós temos as fêmeas top 8% a livre acasalamento é isso aí o lote 237B elas são um pouco mais prateadas né um pouco mais cinzas né mas o 242A e o 242B são branquinhas aí o lote era um só era o lote 242 que foi pedido pra desmembrar pra facilitar aí pros nossos clientes mas como sobrou esses 3 lotes só aí se o cliente quiser pode pode solicitar aí nas mesas operadoras aí fica com os 3 lotes ok JL você tem alguma informação importante hein JL algum pedido importante vamos lá boa noite Alvarenga boa noite Luizão eu vou pedir uns lotes aí que o cliente acabou de me ligar aqui que quer dar uma olhada tá no conforto da casa dele quer ver os touros por gentileza o lote 135 135 é touro né JL é touro é touro lote 135 alguém vê um microfone aqui pro JL por gentileza Terção vamos lá agiliza aí que ele o homem o homem tem novidade lá tá 130 135 só um pouquinho vamos conferir aqui 135 tá vendido viu 135 tá vendido exatamente o 35 vendeu então vamos lá no 174 então 174 isso 174 então canal vamos lá lote 174 olha só 174 ok 5 touros tá livre 5 touros 656 quilos 22 meses 36 e meio de bola filho do rei do dog em mãe pensamento x9 em mãe rei capatais é o pedra 90 em mãe visual bonito em mãe quadradão e brasão de cv em mãe rava marral é touros o JL top 7% pra MGT na média olha que maravilhosa essa bateria gente e dois filhos de precoce dois filhos de super precoce nesse lote tá um lote aí bem homogêneo também aí lote de boa estrutura você vê a boa pigmentação bom racial ossatura bem grossa o lote 175 nós estamos aguardando aí o cliente do JL pra ver esse lote aí olha só lote 175 é isso aí eu vou mostrando pra ele porque ele tá decidindo lá como ele pediu pra ver não tem internet lá então ele tá vai acompanhar pelo canal aí agora e qual que é o outro lote que ele quer vamos lá vamos mostrando lote 175 na sequência tá aí esse aí 175 tá na tela esse lote aí tem três filhos do Wilson um visual e um x9 um deles filho de super precoce e um touro com dep genômicas aí exatamente lote 175 são três filhos do Wilson e uma com pante nitro uma é o trabalho de abertura de sangue que foi feito aqui no Nelore CV exato que lotaço 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 mesmo muito boa muito igualada viu um viu todos gente olha que torada vamos pedir agora lote 144 144 pode mandar pra nós 144 vamos com calma vamos trabalhar com calma certo que hoje é uma sexta-feira sextou é dia de de comprar touro de qualidade né olha aí lote 144 23 meses 635 quilos nós temos x9 em mãe punch freud a 8909 dp em mãe terrantes reinvocolo em mãe abapuru visual em mãe jubiloso e x9 em mãe avesso top 8% hein gente olha a musculosidade desses cinco touros caráter mocho bem evidente nesse lote animais longilíneos também precoces bom de ossatura três filhos de super precoce nesse lote e um deles com dep genômica tá aí olha só a pedidos né do cliente do jl tá certo nós temos um touro pc aí que é o trabalho feito em cima de touros ceipados touros líderes de sumário tá certo nesse lote 144 é um x9 x9 em mãe punch freud né olha só e aí o restante são peores e o pc é o terceiro melhor avaliado do lote exatamente agora pra fazer bezerro né não foi qualquer touro ceipado que foi colocado no rebanho foram os líderes de sumário vamos pedir agora o canal o lote 139 139 139 gente ele foi na veia agora hein 23 meses 702 quilos tá o wilson em mãe globo cv 773 da mundo novo em mãe jaguarari e 3 tribuno de cv com backup com pitbull e com jamanta 702 quilos na média olha só que tourada fumaça esse lote ficou chique é grossa ela é cinza toda bem pescoço escuro testosterona sobrando ali testosterona sobrando bem colocado exato ela é prateadona e ela foi ela foi formatada nessa maneira mesmo a gente procurou os animais de olho preto pescoço escuro animais bem igualados aí 5 touros aí com quase 36 centímetros de circunferência escrotal né exatamente olha só 36 e tem 15.74 de MGT vamos lá tem mais um lote que o cliente quer dar uma olhada que ele quer analisar quer verificar ele tá certo estamos aqui pra isso que o de olho na fazenda é isso aí o cliente pede e a gente atende atende exatamente vamos pedir o lote 188 canal o 188 A lote 188 A você vê que ele foi na veia né exatamente 640 quilos 23 meses top 11% nas avaliações pra MGT aí é um touro mais claro mas no mundo padrão de carcaça a sobra de couro a barbela o racial né a membros grossas salsatura grossa da torada muito bem avaliado o 189 A tá muito bem avaliado melhorou a torama né melhorou melhorou a avaliação gente a torama é uma só né essa daí um pouco mais de batoque um pouco mais clara é um pouco mais clara mas na conformação do lote a homogeneidade do lote é uma só a conformação frigorífica das carcaças dos touros você vê é impressionante são touros bastante carnisseiros mesmo ou seja produtores de carne né você pode ver a deposição de carne na carcaça dessa torada toda ela a parte nobre dela se bem que hoje não existe mais parte nobre de boi né tudo ele é nobre da ponta do pescoço da taba do pescoço até a ponta da cola né até a cola é nobre hoje né que você já viu quanto tá o quilo da rabada hoje não então é um absurdo um absurdo até o rabo do boi hoje é valorizado gente né valorizado não é um absurdo é valorizado é valorizado tá certo olha aí ó tocou tocou vibrou eu vou atender o telefone aqui vou deixar vocês dar continuidade aí isso vou pedir licença pra me retirar aqui um pouquinho hein vamos lá bom vamos seguir mostrando vaca vamos mostrar o lote 200 e bom vamos vamos lá na sequência então vamos continuar esse lote 188 aí vamos 188B 188B pode colocar pra nós então vamos na sequência aí 188B a bitola oi pois não boa noite senhor carlos aliás ricardo viacava a voz do veludo do cv vamos lá boa noite boa noite agrocanal queria agradecer a audiência a ele que é nosso clientão lá no Pará em em tá assistindo a gente lá em Novo Progresso é tá querendo ver e mostrar os touros aí pro irmão dele o Sandro valeu Sandro pela audiência nós vamos passar passar a tourada aqui pra vocês darem uma olhada temos um pouquinho de tempo agora e a noite temos bastante tempo no canal do Boi acompanha aí tô tentando te mandar aqui pelo WhatsApp algumas indicações mas aí na na TV fica melhor fica mais bonito de ver um abração até já canal então já vamos mostrar pro cliente então vamos pular esse 188B vamos mostrar o lote 133 lote 133 na tela lote 133 vamos lá lote 133 gente esse lote 133 aí é maravilhoso né ele tem 650 quilos com 24 meses somente nós temos visual em mãe jaguarari nós temos aí chapéu fio de cv em mãe lópolis vernon da matinha em mãe lópolis nós temos o Wilson mais um Wilson em mãe píaro e x9 em mãe meia misterioso né uma bateria chique também e ela é carequinha né carequinha muito arrumada né muito equilibrada as carcaças comprida e lembrando pro amigo que tá em casa que esse valor aqui que tá na tela 15 mil reais é o valor final total pro animal aqui não tem pegadinha não tem parcela dupla a gente joga com transparência e fácil de fazer conta né Cadão vai dividir aí em 10 15 mil reais divide em 10 parcelas é praticamente um bezerrão aí e vai pagar a parcela de dois toros né dois filhos de precoce é um filho de precoce nesse lote e dois com e dois com depres genômicas um 3,4 na sequência canal bom e só pra ressaltar antes da gente entrar no ar o Cadão nós vimos as médias de um leilão que foi realizado ontem lá no Vale do Guaporé no Mato Grosso lá em Comodoro a média dos bezerros 2.520 certo a média das bezerras 2.200 né estamos falando do Mato Grosso Mato Grosso o bezerro do Pará já igualou o preço do Mato Grosso já o bezerro do Mato Grosso do Sul já igualou já até passou o preço de São Paulo vamos passar na tela aqui tem uma consulta no lote 174 é bom que eu já mostro ele pros dois amigos aqui já tem dois interessados no 174 vamos lá ele tava na sequência aqui dos lotes que nós ia mostrar pro cliente do Cadão aqui pro amigo do Cadão e agora apareceu outra consulta no 174 22 meses 656 quilos ele é top 7% são 5 touros mais claros fumaciando o cupinho ali agora a musculosidade a carcaça é a mesma gente a jovialidade desse gado é impressionante a precocidade a precocidade completa ou seja touros com 22 meses prontos andrológico positivo garantia de fertilidade avaliação genética positiva esse lote aí é top 5% pra peso aos 450 dias na média na média entendeu então aí mora a lucratividade aí são os pais dos bezerrão de 2,500 2,600 Luizão mais 2 filhos de super precoce nesse lote aí um rei do dog um x9 um 773 da mundo novo que é o famoso pedra 90 um filho do bonito que é o lote 40 do evento aí e um filho do brasão e pra ressaltar aqui o que é o de olho na fazenda né ó estamos mostrando pra dois clientes aí vamos voltar ao 175 aí canal 175 já 175 tá certo 175 23 meses ele já fez as anotações lá quer olhar um por um repassar não tá certo ele o de olho na fazenda é pra isso cadão é isso aí nós estamos gostando muito dessa experiência nós podemos fazer uma venda bem técnica bem tranquila bem explicada é lotaço que o cliente escolheu hein dá uma olhada nesses 5 touros aí ó bem equilibrados bem homogêneos viu um viu todos hein abaixo da média nacional hein um filho de super precoce e um com dep genômica nesse lote hein abaixo da média nacional eu particularmente gosto muito desse lote é abaixo da média nacional chama o 144 144 na tela agora canal 144 na tela pode mandar o 144 vamos embora a gente tá pensando em comprar carga precisa de volume de touros é os touros desta faixa de 13.500 estamos se encerrando hoje foi um dia de muitas confirmações e muitas consultas muitas consultas e pessoal pode olhar com carinho com cuidado que nós vamos mostrando tudo pra vocês aqui esse lote 144 três filhos de precoce um com dep genômica dois filhos do X9 um A8909 DP reinvóculo e visual nesse lote top 8% para as avaliações é um quinteto muito bem avaliado hein 139 vamos lá ele tá olhando é isso mesmo ele é o cliente aqui o cliente manda porque o de olho na fazenda foi feito pra isso tá com o arzinho de uma porterada violenta é lote 130 139 e 9 gente esse 139 é um show Luizão olha ela aí 702 quilos 32 36 de bola o cliente foi na veia foi na veia 23 meses somente 23 meses somente nossa senhora mais de 700 quilos é 702 quilos três filhos do tribuno um do pedra 90 e um do Wilson e é um trabalho difícil de você conciliar precocidade com comprimento de carcaça né muitas vezes você tenta colocar precocidade na carcaça tirando perna você encurta a carcaça dele a maioria das vezes aqui não aqui aqui é pouca perda muita costela mas o comprimento continua o mesmo certo e o comprimento ele tá muito muito não ele tá totalmente ligado ao rendimento de carcaça tá ao rendimento ao rendimento de carcaça vamos dar sequência vamos passar os outros lotes do cliente do Cadão Via Cava lote 159 na tela canal 159 na tela esse lote cinza é muito chique hein não é cinza é toda ela é chique né a branca é chique a cinza lote 159 159 na tela pra nós vamos lá lembrando que daqui a pouco tá a partir das 20 horas e 30 minutos nós estaremos pelo canal do Boi tá com mais tempo né com mais tranquilidade então você que tá vendo aí assistindo aí já vai marcando os lotes que nós estamos apresentando pra você fazer o seu pedido pra você fazer a sua revisão no canal do Boi logo mais hein é boa hein Adilson rapaz mais clarinha ela não é boa não 5 ela é excelente né ela só como é que é que o meu amigo fala ela só não é mais boa porque é boa demais porque é boa demais né ela é excelente 5 touros branquinhos aí ó clarinha aí pro cliente que gosta da Torama mais clara é caráter mocha evidente aí no lote aí e ela é acima da média gente ela é acima da média xerife visual dois filhos do Wilson um x9 no lote o desempenho desse gado aqui é impressionante né a gente tem visto aqui estamos fazendo o nosso 70º evento de venda né primeiro nessa modalidade e é o ano que realmente a gente está vendo a garrotada chegar jovem mas com um desempenho espetacular quer dizer esse gado tem capacidade vai crescer ainda esse aqui não tem acúmulo de gordura no gado as caças estão enxutas esse é o gado que o cliente compra e ele ainda vai continua crescendo na fazenda do cliente esses são aqueles touros que a gente realmente tem bastante confiança de vender é porque sabe do potencial genético deles vamos mostrar na sequência agora o lote 160 eu gosto muito desse lote também viu o lote 160 na sequência vamos mostrar aqui é um filho do pedra 90 em mãe oficial um filho do vernon da matinha em mãe oficial da santa marta x9 em mãe oficial da santa marta nós temos 3 netos na linhagem materna do oficial aí tem o 8909 dp em mãe xerife e o polen de cv em mãe apogê de navira aí gente 23 meses 646 quilos essa tourada do lote 160 cadão e luisão ela vai com 37.1 dc é não é fantástico a tourama está bruta demais eu gosto de falar que dos lotes se você pegar do lote 1 do leilão até o último lote de touros o que a gente gosta costuma falar sempre viu um viu todos viu todos é o biotipo é o fenótipo do gado a identidade dos touros da Nelore CV vamos mostrar o 168 para o cliente do cadão o 168 canal 3 filhos de precoce no lote o lote 168 já vai colocar na tela 3 filhos de precoce nesse lote não muda a caracterização racial lote 168 600 quilos com 22 meses 36 melhorou demais olha o lote hoje já está com 37 você é fechado já hoje já está porque foi filmado há 30 40 dias atrás olha a barbela essa é carequinha essa é mocho o caráter de mocho bem evidenciado essa é aquela para produzir o bezerro de 230 quilos na desmame vou colocar baixo para surpreender a surpreendência agradável carequinha aquelas bezerronas de 220 230 quilos carequinha que vai ser a sua matriz que vai ser a matriz matriz de confiança da fazenda para repor a sua vacada essa é a ferramenta essa é a ferramenta três filhos do A8909 DP um do sumo e um do brado nesse lote vamos agora para o lote 170 passando os lotes aí quinto para o cliente do Cadão Viacava aumentou no peso manteve a idade 23 meses 658 quilos Wilson onde você vê numa mãe lítio esse é o trabalho olha só essa bateria gente que isso moçada olha o que tem de costela esse gado olha como esse gado é comprido e costeludo tem para todo gosto tem para todo gosto tem o branquinho tem o prateado tem o pescoço escuro tem o zóio preto para o cliente mais exigente aí a raça não muda 28 quilos 22 meses 22 meses aí é o prateado aí é a prateada sobra de couro carcaça gente é um lote 180 é isso? 180 top 6% na média 3 filhos de precoce e 2 com DEP genômica como eu falei tem para todo gosto tem para o cliente tem para o cliente que gosta do prateado tem para o cliente que gosta do branco muito bem ó esse é o último lote que nós estamos apresentando Jorge Zaidan meu amigo sempre pé quente né Zaidan que nós tivemos de consulta agora nessa participação e eu tenho certeza que a partir das 20h30 nós vamos acabar com a tinta do carimbo aí do canal do boi então reforça a lata de tinta aí e reforça o carimbo que nós vamos envergar esse carimbo aí ô Zaidan obrigado tá certo a gente vai voltar às 20h30 pelo canal do boi aí nós vamos até às 24 horas mais ou menos teremos aí um bom tempo para mostrar o gado para você temos muita qualidade muita qualidade eu acho que tem muita gente rudiano muita gente querendo confirmar né como nós tivemos aqui as consultas mas ainda com um pouco de receio não tenha receio aqui a garantia do melhoramento genético é grande tá aqui nós temos uma nós mostramos nós matamos a cobra e mostramos a cobra morta aqui é assim a torada está um show a nuvilhada está um show as fêmeas maravilhosas todas elas de uma raça de um potencial de um melhoramento genético incrível tá certo e eu vou voltar lá com o meu amigo José Cunha Zé Cunha segue daí Zaidan obrigado boa noite e até daqui a pouco aos amigos do canal do boi obrigado Alvarenga pela sua participação Cadão Via Cava então olha só você amigo pecuarista que tá aí olhou gostou tá em dúvida ainda então fique ligado que nós voltamos hoje a partir das 20 horas e 30 minutos pelo canal do boi você vai ter uma noite espetacular uma noite excepcional pra fazer bons negócios e adquirir qualidade genética de Nelore Mocho o melhor Nelore Mocho do Brasil volta ao estúdio com o Jorge Zaidan valeu obrigado José Cunha a todos aí da Fazenda também sucesso que bom ótimo pra gente fechar esta edição o destaque fica para o mercado pecuário desta sexta-feira antes de passar os números as cotações vamos a análise do diretor da Scott Consultoria Alcides Torres e como é que foi o mercado? bom o mercado continuou comprador não é? as cotações da rouba do boi gordo subindo subindo aí no Tocantins subindo no Mato Grosso estável em São Paulo e chegou um momento por exemplo considerando a parte de São Paulo que a cotação da rouba destinada para o mercado interno ficou o mesmo preço da rouba destinada ao mercado externo ou seja sem ágio mas isso durou pouco durou pouco em função da volatilidade que a gente vive hoje no mercado pecuário e no encerramento da semana nós assistimos ágios que vão de 5 a 7 reais por roubo então de novo a gente tem aí uma premiação para aqueles bovinos jovens de 30 meses destinados ao mercado chinês o que nós vimos também essa semana e que é um sinal de alerta alguns frigoríficos dando férias coletivas de 30 dias em função segundo a alegação dos compradores de que está difícil comprar boi e que o mercado está começando a ficar resistente ao repasse dessas altas consecutivas que nós assistimos ao longo das últimas semanas então isso aí é um alerta de que talvez o mercado perca um pouco de impulso mas lembrando que nós estamos no ciclo de alta de preço estamos no final de setembro normalmente em outubro e novembro são os meses cuja cotação da rouba do boi gordo atinge o pico então é claro a gente tem que ficar monitorando algumas coisas como por exemplo a ajuda assistencial em função da pandemia não vai ser mais de 600 reais vai ser de 300 reais como é que isso vai afetar o consumo de carne bovina enfim nós temos aí alguns fatores novos que convém a sugestão é que acompanhe de perto o mercado para não perder a oportunidade de fazer bons negócios Valeu Obrigado Alcides Torres analista e diretor da Scott Consultoria vamos aos preços começando pela região sudeste o Alcides já falou de São Paulo na verdade não foi só São Paulo na região sudeste em todas as praças a cotação é a mesma de ontem e os números que vocês veem são à vista já com os descontos de cenário e fundo rural na região sul também sem alteração nos preços Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul em Goiás e Mato Grosso do Sul apenas uma alteração foi uma queda de 2 reais na Arroba em Campo Grande que veio a 239,50 nas praças de Cuiabá sem alteração nos preços veja a capital das praças de Mato Grosso perdão a capital Cuiabá mantém os 237,50 na região nordeste apenas uma alteração também uma queda de 2 reais no sul da Bahia a Arroba veio a 254 reais também preço mínimo à vista já com os descontos de cenário e fundo rural cenário e fundo rural e na região norte uma alteração apenas foi uma alta de 2 reais e 50 centavos no norte do Tocantins muito obrigado pela sua audiência você que acompanhou praticamente esta semana toda o Mais Pecuária pelo AgroCanal muito obrigado de verdade na segunda-feira voltaremos para o Canal do Boi onde sempre apresentamos o programa a partir de quatro e meia da tarde no horário de Brasília você fica agora com o Terra Pecuária depois Eder Campos e o Na Batida do Martelo muito obrigado bom final de semana e até segunda